Gente, bora continuar no Personia 3. Cara, ainda não caiu a ficha que o jogo está legendado em português oficialmente. Isso é uma loucura. Bora que a gente parou aqui e ia ter que... Opa! O que? Shusterfire! Obrigado pelo zumbizito, tamo junto. Nossa, tô com o sonzinho do Persona 5, né? Ai, caraca, mano. Tá, vambora então. Obrigado pelos visitos. Seja bem-vindo agora. Pelo menos não vai tomar AD na cara aí, né? Enquanto a gente tá aqui no Personinha. Vai ter que refazer a intro. Não, não vou fazer, não. YouTube, vem pra Twitch. Quer dizer, eu tô fazendo a live secreta no YouTube, né? Em breve vou começar a fazer simultânea pra eu ter feito antes, né? Mas agora é meio tarde. Ah, aqui tem os mapinhas. Bom, bora então, gente. Dormir. E bora pro... É legal que eu ontem... Hoje, né? Pra mim é ontem, mas hoje... Cara, é muito estranho isso. Fui dormir, né? Parei bem na hora que ele tinha que dormir, porque eu fui dormir, né? Eu fui dormir, tá ligado? É muito estranho. Aí eu acordei agora. Manhã cedo aqui também. E agora vamos continuar. Ai, ai. Porra, Gilmar. E aí, como que você tá, velho? Tá feliz? Qual a notícia? Jumpei! E aí, há quanto tempo? Tranquilo? Você tava com dor de barriga ou o quê? Enfim, preciso te contar um negócio. O quê? Olha só quem tá... Como que é? Olha só quem tá com toda a pilha. Putz, peraí. Eu não posso contar. Foi mal, cara. Esquece o que eu disse. Vixi, alguém tá com a pilha toda hoje. Deu até pra te ouvir lá de longe. Vocês dois não vieram pra escola juntos? Apesar de morarem no mesmo dormitório? Já cansei de ouvir isso. É, tá. Enfim, ainda... Tá sentindo melhor? Desculpa, vim com essa logo depois de você se recuperar. Mas o presidente quer conversar com você hoje. Ai, ai. Bom, volta pro dormitório depois da escola e sobe direto pro quarto andar. Não se esquece, tá? Tá bom. Peraí, por que o presidente te chamou pra uma conversa? O que você aprontou? Não é nada demais. Vamo lá. A gente vai se atrasar se ficar parado conversando. Ih, rapaz. Primeira vez que eu vejo algo de persona. Aí vê o cara com o cabo toito, entendeu? Ai, ai. Bem-vindo ao novo crack, Warlock. Já chega de falar de mamutes. Não sei qual é a graça. São só elefantes gigantes. Bem, assim acaba a idade da pedra. Estou farto de aula sobre fóssil. Eu queria mesmo falar do período Sengoku. A história japonesa só fica interessante mesmo ali. Pior... Pior que eu não sei praticamente nada. Sei uma coisinha ou outra aqui, mas... Nem sei os períodos direito, mas... Tipo, coisas antes do período Sengoku, tá ligado? Ai, ai, ai. É foda, né? Pra quem não tá ligado, é aquele período da Nobunada. Que tem todos os jogos e histórias dos períodos samurai e guerra total pra todo lado. Tiro, porrada e bomba, literalmente. Começou a ter arma de fogo, né? Enfim, é esse período aí. Mas é isso que me pagam pra fazer. Então vamos lá. Ser adulto não é mole. Pode dar a resposta sim? Só se eu perguntar. Agora vem o período Jomon. É quando é que os samurais vão poder... E quando é que os samurais vão poder brilhar? Vou só fazer uma pergunta qualquer e encerrar aqui. Hum, nem do cun. Ué, como podemos chamar hoje em dia os locais onde o povo do período Jomon depositava o lixo? Eu sei lá. Sambaquis, mano. Eu não sei nem o que é sambaquis e sossas, tá ligado? Tá, cadê o maninho que falou que queria dar a resposta aí? Pode dar a resposta porque eu não faço ideia, velho. Eu não faço ideia. Cemitério? Por isso que é meio mal visto? Sambaquis? Sambaquis? Cara, o que é um sambaquis, velho? Passa a cola, passa a cola. É verdade. Sambaquis, velho. Eu não sei o que é sambaquis, velho. Como que eu vou responder uns bagunhos? Sossas, velho. Eu não sei o que é isso, tá ligado? Ai, velho. Cara, pior que sambaquio, eu já ouvi falar. Mas sossas, velho. É tipo sambaquis? Sambaquis? É tipo banda cover do Kiss? Versão samba, velho. Sambaquis não é aquela montanha de conchas? Mano, o que seria uma montanha de conchas? Como assim montanha de conchas? É uma montanha de conchas? Tá, vou colocar aqui sambaquis. O que é sambaquis? Serve muito bem para estudos arqueológicos, já que acabaram funcionando. Tipo conchas assim, quando o mar recuou e ficou um monte de conchas sobrepostas uma sobre a outra. Nossa, assim? Não precisa, ainda não dou a mínima. Ah, faz o resumo aí, ô... Ondinho. Boa. Mandar um Ctrl-C, Ctrl-V? Não, não adianta. Explica para nós aí. Ah, eu quero chegar na era das katanas. Todo o resto é pura chatice. Respondi certo. Toda a turma está olhando para mim com respeito. Pô, resume aí, mano. Pede para o chat TP aí, resumir em duas linhas. Nossa, eu falei duas linhas. O outro mandou uma linha. Ai, ai. Manda áudio. Não, é sério, pô. Resume aí, cara. Que isso? Como que você vai colocar o chumante de texto? Quer ir para casa comigo? Pode provocar rumores. Verdade, mas quem liga, né? Vamos ver. Eu vou perguntar. Aham. É verdade. Foi parar no hospital, né? Oh, na moral. O Persona combina com live da manhã, né, gente? Fala aí. O climinha do jogo, a musiquinha. O período, tipo assim, vai ter a parte da escola. Eu vou fazer assim, ó. Quando ficar de dia no jogo, eu faço de manhã. Aí quando eu paro, aí volto de noite. Quando tiver de noite no jogo. Bora? Ó. Mas combina, né? Com a livezinha de manhã, né? Anoitecido. De manhã para você ou para a gente? Eu sempre vou falar o horário do Brasil. Sempre. Para não confundir, né? Tem alguma coisa ali. Será que é uma minhoca do orfanato? Quem que será que pegou essa referência, hein? Essa aí é piada interna, né? Do... Da live aqui, né, velho? Tanto o pessoal encheu o saco. Com esse brilho do... Do tal brilho do orfanato. Tem uma coisa brilhando ali, cara. Puta que pariu, velho. Nunca vi algo parecido antes. Vou ficar com isso por enquanto. Ai, ai. Ah, sambaquis ou concheiros são depósitos construídos pelo homem. Construindo de materiais orgânicos e calcários. Ah, achei que era a formação natural de conchas, pelas dicas que vocês deram aí. Brilho no orfanato? É só para explicar o contexto. É... No Yakuza 3, toda vez que a gente ia por orfanato tinha um brilhinho. Quer dizer... Querendo dizer que tinha um item lá. Mas sempre era minhoca. E aquele brilho sempre... Tipo assim, você pegava e voltava lá e ia ter de novo. Que era tipo um negócio infinito para você ter minhoquinha para pescar. Só que toda vez que eu passava lá, tinha alguém que falava... Ó, tem um negócio brilhando ali. Falando, pô, tem um item ali. No começo, era a galera querendo avisar mesmo, né? Tipo, a galera... Ah, não sabia que era um negócio que voltava, né? Aí depois começou a galera a falar só de zoeira. Já sabia que o negócio já era uma minhoca ali. E ficava lá, ó, tem um negócio brilhando ali. Tipo assim, para não deixar passar o item, né? Aí virou tipo meme, tá ligado? Olha lá, o negócio brilhando ali, ó. Aí virou a minhoca do orfanato. Tá, vamos lá. O 4A. Ai, ai. Ah, aí está você. E se eu confundir com um montante de coisas... Ah, mas não é tipo... Usado, falou, calcário, não sei o que. Não é usar concha para fazer também, não. Acho que pelo relato do textão ali... Tinha alguma coisa com concha, né? Vamos lá. Eles estão esperando lá dentro. Boa noite. Finalizaram o Powered? Pior que não. Mas tipo assim, não tem o final Powered ainda, né? Digamos assim. Tem cara que vai ter bastante comemagens. Assim, não fizemos todos os bosses ainda. Aí está você. Aí está você... Não, não tem nada. Se você disser, você vai acreditar... Porra, queria, velho. Eu não acreditaria. Cara, acho que vimos alguma coisa parecida com isso aí, né? Isso é... A hora da sombrinha. A hora da sombrinha é... A hora da sombrinha é... Entre o dia e a noite. Não, é entre um dia e outro. É, mano... A hora da sombrinha. O que é isso? O que é isso? Então eu vou destruir o Shadow. Não é? Não é? Akihiko, por que você tem que ver os olhos? Bem, você tem que ver os olhos. Você tem que ver os olhos. Você tem que ver os olhos. Vamos dizer, nós somos um trabalho de especialista. O que é o trabalho? Mas, realmente, o que é o grupo que escolhido o Shadow. Nossa, que susto, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vai, meu Deus, cara, mano, Espartar só a cabecinha na porta ali, cara, olhei e falei, mano, isso foi muito esquisito, ele foi embora, foi embora, mano, que porra foi essa, ele nunca fez isso, ai, caraca, velho, pera aí, mano, deixa eu ver se tá tudo, Esparte aí, quando eu começo a fazer live aqui, ele não vem, não entra mais aqui, nem ferrando, velho, coitado, queria que ele ficasse aqui, às vezes, Aí, vamos lá, então, síndrome da apatia, tenho certeza que você já ouviu falar, nós costumamos chamar os que sofrem com isso de perdidos Ah, como você luta com elas? Mas e a polícia? É, e a polícia? Eu sei, né, que é inútil esse caso, mas Isso é triste, mas não existe mais o que o que o governo está fazendo contra a cabecinha... A verdadeira, é muito pobre, mas, você não pode ser utilizado contra a cabecinha naдаção de cabecinha. A gente tem uma coisa que as razão que você pode, eles, se tornam sua poder de perdidos com o pão Xhados, É uma coisa que você é a pessoa que esclarei. Naquele momento, você que viu a força, a cabeça que você não pode ser de perdidos com o pão Xhados, Temere que combinar seus corações apenas a elas, é que nós, é apenas você. Eu acho que entendi, né? Eu acho que entendi. Não sei se eu tô pronto. Acho que ele diria isso, né? Você não tem que pensar muito bem, né? Vamos ver um pouco. Eu também quero te pedir. Então, se você estiver com os seus irmãos, você vai ter um problema. Se você for um amigo, eu tenho um forte coração, mas... tá por enquanto né e o que é isso é só colocar lá o Nova Zelândia ou acho que agora até Japão em algum país asiático aí já deve estar liberado porque você não fica no quarto em que já está entrei para Cis para enfrentar a sombra a C e S CCA eu escuto a voz retinindo na minha cabeça e rapaz e as cartinhas cartas para que ele é o que 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 lhe datou e aí e aí e aí e aí e aí e aí ah não isso aqui é só o do laço né velho nossa não é e aí e ao para mudar a região lá é só mudar a região do PC mesmo do Windows lembro que eu disse sobre poder de vínculo social eu vim com a galera aqui né o cara só uma coisa esquisita e aí e o esse som que eu tinha tirado já tá ligado mas o som de alerta de conquista no Game Pass ele dá no outro PC velho que usa a mesma conta tá ligado aí tipo não aparece aqui mas aparece no PC tem a notificação Zinha ali velho aí como faz para jogar o Persona 3 já só mudar a região no Game Pass lá para Nova Zelândia Japão sei lá Austrália qualquer lugar que já seja dia dois conferindo a terminologia certos termos já apareceram em mensagens suas inscrições podem ser conferidos abrindo o menu Y indo até o sistema selecionando direcionário tá ok E aí E aí E aí porque é fim de semana a Sting aí já era né acho que tinha aí tem que esperar mesmo e porra Nicheo Bia sandé dar o sandé kai sandé meu Deus do céu cara é o areve mesmo e nem fez sentido traduzido né eu acho E aí E aí e esse aqui é o prisioneiro lá da Febem o moleque E aí e é o trombadinha e como você entrou aqui safado E aí E aí E aí E aí E aí E aí e o encosto o filme o filme swide te no o arre da y sordae em實á eu vou Sharino dos do o A a Eu acho que eu tenho um poder de me dar a mão. Eu acho que é um poder de me dar um pouco diferente. Eu acho que é um poder de me dar um poder de me dar. Mas o poder de me dar um poder de me dar. É o poder de você. Você lembra quando eu conheço? Eu vou te dar um convidado. Eu sempre vejo você. Mesmo que você esqueceu de me esquecer. Até mais. Até mais. O que vai acontecer? A galera aqui não deixa a gente dormir muito, né? Pelo que eu estou vendo. Ah, eu me chamo, mas... O que você fez? Poxa. Vai ter baladinha monstra? Não, não. Eu tenho uma pessoa que me mostrou. Ei, ainda não? Espera, espera. Eu não sei. Junpei? Por que você está aqui? Não sei. Não, mas eu mesmo. Não sei. Eu sou o meu avião, entrei e e e e. Eu sou um poder de me mostrar agora. No? É isso aí. Legendas por TIAGO ANDERSON Mas, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode ser. O que é isso? O cara já está bem atualizado em tudo, né? Mas... Eu estou com certeza, mas eu estava me impressionando. Você também disse que era assim. Mas, eu acho que você está feliz em todos os seus amigos. Mas, eu acho que você está feliz em todos os seus amigos. Você também está feliz em todos os seus amigos, né? O que? Bem, bem, bem... Então, eu vou pedir para você. Obrigado por assistir. Eu acho que a gente tem que se preparar. Eu acho que a gente vai começar agora. Oh! Você vai começar logo? Oh! Você está louco! Se você quiser fazer isso, eu vou fazer isso. Esse lugar é o Tartaros, né? Tartaros... O que é isso? Ah caralho... Apenas... 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 No dia de amanhã... Em breve, um pouco de gente para o presidente. Por isso, vou preparar. menos também a nossa tá pronto para arrebentar tô tão feliz de ter sido convidado e o dormitório é bem bacana mas é a melhor parte é só é que só a gente pode enfrentar essas inimigos você parece meio super pilhar não é muito faz cara tá emocionado né gente é bom quem que não ia ficar pilhado de lutar pela justiça bem que sinceramente não faço a menor ideia do que a gente tem que fazer mas com certeza a gente vai descobrir eles disseram que explicar tudo e aí 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 ok tu tá por itu e r said av as cacete ação o simples da da web e a stra 여러 chubra é umaúsica já está Um, um... Bem, já está terminado. O que você chamou é rápido, não é? Vamos embora. Ah, já está terminado. O que é isso? a mistura de tá que seu pato selvagem ali ó que hambúrguer de pato o show tem lá e bem vida e não há marido o clima sobre si e o irmão e apresenta o e oi a uenora me amassar e o lugar menu toca a qualquer forma que não vai rolar né melhor a gente correr para o dormitor Se existe chuasso no Japão, não existe, ué Chuasso tem em todo lugar Quer dizer Menos na Índia, talvez Beleza, todos chegaram O que é isso? Então vamos lá Vocês precisam perguntar Nosso que é pessoal do nosso Tare다는 abye E aí E aí E aí E aí Eu já ouviu, mas... o que é o Talu... que é o que? O Talu-Talos, sim. Mas, Junpei, você não viu o que realmente? O que é? Você não vê nada, mas não é interessante. Talvez o Talu-Talos aparece apenas dentro do tempo. Só dentro do tempo? É o que é o Shadow. É muito interessante. O Talu-Talos é um grupo para lidar com o Shadow. Mas, quando o Shadow aparece em cima do tempo, ele não pode ser resolvido. Ele não pode ser resolvido. Então, nós estamos procurando o tempo do tempo do tempo. Eu não sei, mas... Então, o Talu-Talos, o que é o Talu-Talos? Isso, o que é o Talu-Talos? 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 O que é isso? O que é isso aqui? ... ... ... ... ... Não. Ok, né? Labirinto, mano. O que é isso? Eu não fui para o nosso trabalho. Se você for o tempo, você vai voltar para o seu próprio corpo. A grande porta do meu corpo, o que você está fazendo? É isso que você está fazendo. O que você está fazendo? Eu não sei se você está fazendo isso. Você não sabe se você está fazendo isso? Que é a prisão, né, do... das crianças, ó. Não sei se é muito folgante, não, velho. Ele sempre tá empolgado pelo jeito, né. Então esse é o molho, ó. Eu tô com Junpei também, pra mim é molho, velho. Molho Tata lá, velho. Muito bom, por sinal. Muito bom. E aí? Oh, o que é muito bom. Mas... eu acho que você é ruim. Aqui ainda é a entrada. O que é que você está fazendo? Eu acho que a gente tem que ir para a porta da porta. Primeiro, se acostumarmos. Hoje, a gente tem que ir apenas 3 pessoas. O quê? A gente tem que ir apenas 3 pessoas? Eu não tenho medo de me desligar. Mas, o que é necessário é que eu vou viajar aqui. E... Eu vou decidir decidir que o líder do seu trabalho. Ferrou, velho. Junpei, e também o Takeba, mas você pode fazer o seu personagem? Claro, eu vou decidir. Eu também estou bem. Você é o Shadow. Você não consegue falar. Sim, eu entendi. Ok, vamos lá. Você está preparado, líder? Bom, vamos embora, né? Acho que a gente não tem muita escolha aqui, né? Ai, ai. A chave de viludo na minha mão está brilhando. Tem uma porta estranha no canto do lobby, mas não conseguem ver porque só a gente tem acesso, né? Eu estou esperando. Tem uma porta estranha. Tem uma porta estranha. Tem uma porta estranha. Tem uma porta estranha. E eu não preciso. Tem uma porta estranha. Tem uma porta estranha. Tem uma porta estranha. Eu não tenho uma porta estranha. Você tem o poder de um poder de uma pessoa que é diferente, e é assim que seja o número zero. Você não pode passar por nada, mas o poder de um poder de um poder. Você tem que ser um homem, e você tem que ter vários personagens. Você pode usar essas coisas. E quando você derrubou o poder, Eu acho que você tem que ver com você. Você tem que ver com o seu poder. Às vezes, isso é muito difícil. Mas... Você tem que ver com você. Você tem que ver com o seu poder. Você tem que ver com você. Você tem que ver com você. Bem, eu vou ficar com você. Agora, eu vou abrir a porta para você. Então, eu vou falar sobre o seu poder. Eu vou falar sobre o seu poder. Então, eu vou falar sobre o seu poder. Bem, eu vou falar sobre o seu poder. Para eles, eu só fiquei parado ali. Deixa eu ver aqui. Contar para eles. Dá loucura. Eles não enxergam a porta. A entrada do labirinto é no andar de cima. Quando estiver pronto para começar, vá na frente. Aproveitando que vocês estão falando do soundtrack dos personagens. Alguém tem uma playlist legal? Persona, que mistura o 3, 4 e 5. Que é o meu que eu tinha do Spotify. Já assinei para o YouTube. Não sei que fim levou a playlist. E só tem música do Persona 5. Não sei se tirar o que aconteceu. No YouTube é foda isso, né? Às vezes, você monta uma playlist. Aí, vai ver lá. A música foi tirada. Tristeza isso. Mas... Deixa eu ver. A entrada do labirinto é no andar de 5. Você pode abrir o menu apertando isso. E no menu, você deve ver suas situações. Suas pessoas, assim como os seus aliados. E também usar habilidades e itens. Salvar no Tártaro. Durante suas expedições no Tártaro, você terá a opção de salvar em lugares onde é possível mudar sua equipe. Contudo, não poderá salvar no meio de um andar que estiver explorando. Para salvar, abra o menu e aperte Paranã. Bom, mas aqui eu posso, né? Aliás, já vou até deixar um save aqui. Deixa eu ver a habilidade. Ela tem a cura, né? E o cara, então, ela vai ser a curinha. Masca de crepo, fragmento, brilhante, urinante, desconhecido, não pode ser vendido. Carta, materiais... E o menuzinho. Sempre estiloso demais, né, velho? Eu lembro quando... Nossa! Quando tinha sido anunciado o Persona 5, cara. E aí eles tinham só mostrado a HUD, velho. De como seria o menu. Eu lembro que, porra... Vou usar os termos lá do... Que nem quando dá notícia na TV, assim. A internet veio abaixo. Nossa! Aquele menu lá do... Do Persona 5 foi um choque, velho. Tipo assim, sempre foi, né? Muito estiloso, mas... Nossa, do 5 foi... Foda, cara. Tipo, quando você ia mudando as abinhas, mudando as paradas... E aqui é mó legal também, né? Eu não sei se era assim no original, ó. Quebrou a... Os internautas só falam disso. Olha aqui, ó. Fica mudando aqui, né? Legal. Olha, não me parece um espelho ali. Bem legal, velho. Que o nosso vínculo social... O Louco. O Louquinho, meu. Aluno do terceiro ano do Ensino Médio em... Kekou... Como é? Kekoukan? Turma D. Membro da... Da equipe de esgrima atual. Presidente do Conselho Estudantil. Aqui, Rico Sanara. Nuno do terceiro ano do Ensino Médio no Kekou... Kekoukan? Ai, meu Deus. Capitão do time de boxe invicto a 16 partidas. Tem ótimas notas e é popular com as garotas. Aluno do segundo ano da... Tá ligado já? Turma F. Membro da equipe de arco e flecha. Só isso, né? Ensino Médio... Não faz parte de nenhum clube. Ok. Entrei para um clube extracurricular que... Entrei para um clube extracurricular que só convida os vários de persona. O grupo enfrenta sombras que aparecem durante a hora sombria. Top. Nossa, tá muito lindo esse menu, né, cara? Aqui é o sistema, né? Tutorial... D... 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 E aí eu vou para o funcionário que tinha falado lá... Ah, o tal do retroceder, né? Que ainda não entendi 100% como funciona. Acho que vamos entender mais quando a gente usar. É bem legal, bem legal. Mas espera aí, gente. Vou dar um pequeno pause aqui. Deixa eu tirar uma soca aqui. Cadê? Mas esse menu Esse menu do Persona 5 Se eu preferir, ah, Persona 5 ainda Persona 5, pelo amor de Deus Acho que é o menu mais lindo que eu já vi Em algum jogo Feito Tem o mod de customização pro Opera GX Que muda totalmente o navegador Pra esse tema do Persona Pô, eu não uso Opera não, mas Agora tô pensando em pó Aqui ó, na playlist que eu tinha Aqui, mano Eu tinha quase certeza que tinha várias outras Músicas do Persona 4, do 3 Também, mas Só sumiu Vou colocar aqui uma Acho que é a minha soundtrack favorita Assim, tipo, das que não tem Não tem vocal, né Vou colocar aqui, velho Já volta, é rapidão, gente Acho que vou pegar alguma coisa pra comer ali Ah, e tá faltando um monte de música Nessa playlist aqui também, ó Nem tem a do Royal aqui, velho Sei lá que diabo aconteceu Pera aí, já volta rapidão, tá? Tá, gente Bora voltar então Agora vamos lá Explorar o molho Vou conversar aqui Quem devia estar no comando Era eu Oxi Eu já ia ter fã de beisebol Lembre-se Daqui a gente não tem experiência em combate Então trate de apoiar eles Cara, nossa experiência Uma vez, né? Ai, ai, ai Ai é foda Fica sossegada Eu não vou cobrar tanto assim de você Você vai ficar bem Que diabo é isso? Ah, isso aqui é pra Já ir direto pros andares Que a gente explorar? Talvez Relógio Que relógio não é, mano Parece que tá funcionando Bom, vamos lá então, gente O nosso primeiro combatezinho mesmo, né? Bora É verdade, né? Ele é protagonista, né? Vambora então Pra nossa dungeonzinha Então agora é pra valer, hein? Cara, não brinca, mano Eu vou me perder, né, gente Eu vou me perder, né, gente Tja, não brinca, cara Onde está Mano, porque o meu é espada curta e o dele é uma espadona, velho, podia ser um taco de beisebol, né, ele segura igualzinho, ele tava brincando ali de beisebol, tá ali, né, sacanagem, hein, gente, que diabos isso aqui, nada, porra, labirinto é sacanagem, né, a te ali on waar so que olha aqui os A primeira é que você tem que usar armas. A segunda é que você tem que usar a força do Persona. Só que você tem que ter mais e mais. Podem. Por que você conhece o Persona? Por que você conhece? Essa é a música de batalha favorita de muita gente, né? É o que eu ouvi falar aí. No chat também, né? A galera fala bastante. Você pode escolher entre usar um ataque ou uma habilidade do inimigo. Você pode atacar com qualquer arma que estiver equipada, embora não cause tanto dano. Não haverá custo de PV nem PE. Escreve um ataque selecionando o alvo e apertando A. Por outro lado, usar uma habilidade que custa PV ou PE. Para usar, aperte Y e depois selecione a habilidade desejada. Fora então. Vou normal primeiro, só para sentir o drama. Ok. Vamos lá. Veja. Isso é o meu. Olá! Eu quero ser. Eu quero saber agora tem o meu! Ai, conseguiu! Achei que ele ia conseguir não. Caraca! OURO! TÁ bom. Ainda upamos o ouro, fio! Nossa, mano! Como pode ser? O jogo é ser tão estiloso, né, cara? Rapaz, do Céu! Acho que ela não achou nada de mais. Takeba, você também não pode fazer isso. Tenha certeza a sua força. Talvez com a Takeba seja assim, vamos ver. Entendi. Então, eu vou continuar a procurar. Vamos embora, vamos ver se ela vai mandar a braba agora. Vamos lá. 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 Será que vai? Essa musiquinha ficou boa, hein? Olha lá. Ah, foi de boa até Obrigado, Rafa, pelo tier 2 Tamo junto, velho Mudou pra musiquinha do Do Yakuza, velho Bem na hora aqui É novo, é novo, gente É que ambos os jogos agora são da SEGA, né Já que a SEGA comprou A ATLOS, né Ela colocou o soundtrack do Yakuza, velho Também É um pacote especial Cada habilidade e ataque tem sua afinidade E inimigos terão fraqueza contra certas afinidades Atacar explorando a fraqueza do inimigo Causa dano Mais dano que o normal Isso também o derruba Quando o inimigo cair, você poderá atacar mais uma vez Se usar esse turno extra pra Derrubar outro inimigo Você poderá atacar mais uma vez De novo, é possível atacar várias vezes seguidas Se você continuar derrubando os inimigos Ela que vai analisar as fraquezas Era que nem a do Persona 4? Como que era o nome dela, né? Esqueci lá, velho Que analisava, né, as fraquezas pra gente Oh, caramba Ah, DC, né Obrigado, gente Boa Fim É bom, TAKEBA. Foi o trabalho de um dos dois. Hum, hum. Eu acho que você já viu. Tem um bom trabalho, então... Ok. Agora todos os dois podem ser capazes de usar o personagem. Lidia, se você quiser pensar em um dos seus amigos, você pode me dar um jeito de lutar. Ainda não tem o resultado. Vamos continuar. Muitas angels, ó. Mas sim, jogo também, jogo também. Ah, dá pra gente correr, ó. Uh, caralho. Dá um motion blur forte, hein. Tem como desabilitar essa bagaça, velho. Rapaz. Tirar aqui a mecânica, hein. Aham. Como um saco, mas... Ah, assim, como um saco está aqui, está aqui. Tem também que fazer isso. Seja bem-vindo e se for atingir. Oh, é isso aí, é um bairro? Ok, vamos lá. Baú de tesouro, táctil, contêm itens, dinheiro ou outros spoilers que vão facilitar a sua exploração. Existem muitos tipos de baú do tesouro Cada um com diferentes conteúdos Fique especialmente atento a itens especiais Que só podem ser obtidos em baú do tesouro Ih, rapaz Aqui é algum que é mímico? Mecânica de fadiga Se ficar cansado no original Pode ficar muito tempo no Tartarus Por ficar muito tempo no Tartarus Se você se referir enquanto explora Se ferir enquanto explora o Tartarus Pode usar itens e habilidades para restaurar o PV ou o PI Aconselhava priorizar o PV do líder Para que Kudu não desmaie enquanto explora o Tartarus Ok Cara É, aqui não pode Não pode Salvar mesmo, né Ih, rapaz Puta ressuscitadora Hum, tem o esquema de pegar por trás também Como você está jogando É o Game Pass, pô Game Pass Você muda a região PC ou Xbox E de Vral Tem gente que vai atacar por trás Lembre-se de que não entra no campo de visão do inimigo Ele mora na Nova Zelândia, pô Vai ter gente que acredita, pô Ai, ai Mas vai resetar o progresso? Não Tá caríssimo na Steam, mano Vai de Game Pass, véi E seja feliz Pega lá uns dois mesinhos de assinatura Além de Persona Vai poder jogar Yakuza, véi Olha que delícia Eu estou morando na Nova Zelândia também Tamo junto, véi Bora, bora Sei lá Qual que é o nome da Nossa, nem lembro O nome da capital da Nova Zelândia, pô Esqueci Bom, enquanto explora Ou vamos visitar lá as montanhas do Senhor dos Anéis Enquanto explora, aperta X para atacar um inimigo com sua espada E dar início ao combate Auckland Não, pior que essa ainda é a cidade mais famosa E a capital é outra Ou só acontece com a Austrália A Austrália não é Sydney, né, mano A capital, cara Por isso que... É, então, acho que a Nova Zelândia também é isso, cara Que a capital é uma cidade nada a ver lá, véi Foda, tá ligado? Enquanto explora, aperte X para atacar o inimigo com sua espada Copiar o inimigo por trás, provocará um confronto Fortuito, no qual você terá vantagem no início Se o inimigo atacar você primeiro, ocorrerá um confronto adverso Que deixará você em desvantagem Procure sempre iniciar o confronto Tá Você também pode brandir sua espada Mesmo se não houver inimigos por perto Assim poderá praticar e testar o alcance É, minha espada é meio curta, né Podia ser o outro ali, né O Junpei Vrau Agora vou explicar uma tática para tributar vários alvos de uma vez Primeiro, me dá uma espada curta, eu não entendi Por quê? Quarte, contusão Perfuração Fogo, gelo, raio, vento, luz, trevas Vixe A quantidade de dano causado dependerá da afindade do inimigo Antes de conhecer a afindade ainda não foi usada contra o inimigo A fraqueza causa mais dano e pode derubar A distância reduz o dano, a anulação não sofre dano Refletir, reflete o dano em quem o lançou Absorvição, absorve Quer dizer que ali, a exclamação, quer dizer que o corte é bom, né É isso Ah, aqui ó, a espanja, a fraqueza Cara, essas on track, acho que eu nunca ouvi essa música, velho Nossa, e é legal Gostei É que nem no Royal lá Teve a musiquinha de batalha mudada Que, mano do céu, a do Royal é muito foda, velho Gostei, gostei Essa é do remake? Pô, gostei, velho Gostei pra caramba Agora derrube o outro alvo Tá Ah, tá, tô ligado Essa é top Eu sempre lembro da TIE, velho Dando bicuda em todo mundo Aquela fumaceira saindo Era mó daorinha, velho A animação do ataque total Tô ligado no 4 Ah, eu estou aqui A raiva de batalha mudada E eu estou aqui 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 Tudo bem Eu estou aqui Eu estou aqui Se você estiver sofrendo com uma aflição, o forward único capaz de agir no momento, não será possível executar o ataque total. Se algum membro do grupo estiver sofrendo com uma aflição no momento, o ataque total não poderá participar. Após uma vitória, pode ocorrer uma hora das cartas. Na hora das cartas, vários tipos de cartas formadas pela possibilidade dentro da sua alma vão aparecer. Você pode escolher uma delas. Cada tipo de carta tem um efeito diferente. Persona concede uma nova persona. Pau? Até aqui tem pau? O jogo já está liberado? Depende. Para quem é viajante do tempo, sim. Paus aumenta a experiência. Copas ativa o efeito de apoio em combate e espada concede uma carta de habilidade. Ou concede dinheiro. Já esqueci tudo. Agora, se mudar a região do Game Pass, você pode acessar o jogo. Com a ocorrência de mais uma batalha, aumenta a chance de uma hora das cartas. Toda batalha termina e o ataque total terá uma hora das cartas. Ah, então tem que acabar com o ataque total. Apsara. Apsara persona sozetotisa. Obteve Apsara. Ai meu Deus, como esse jogo é estiloso? Pô, aqui não tem como barganhar com os bichos, não? Para fazer eles virem para o nosso lado. Chega lá, vim barganhar. Habilidade nova. Pancada. Ah não, o dia, né? Habilidade seguinte, a próxima vai ser pancada. A gente vai poder ter cura no Orfeu também. Boa. Itaca Shadow. A gente tem uma grande grande contra-se. E aí, olha! Se você achou uma chance, a tata que adorou o corpo está funcionando. É uma equipe de equipe. Não parece que não parece que seja uma parte de contato em seguida. A luta é importante para o tempo. É só que você tem um controle que seja importante. Então, a gente vai fazer isso aprendendo. Vamos para a escolha. Ok. Que, ô, persona. Isso aqui é de gelo, né? Então, tem o Bufu. O bom é que eles não mudaram, não... É que eu acho que nem tem como, né? Localizar o nome do... Das habilidades, né? Não que eu vá lembrar, né? Mas é bom. Tipo, Bufu, Mabufu, essas coisas assim, né? Que vai... Tipo, as versões mais fortes. Talvez, sei lá, algum milagre eu possa lembrar um pouco de alguma coisa. Um poeta da mitologia griga, muito habilidoso com a Lyra. Tentou resgatar sua esposa de Hades, mas ela desapareceu quando ele olhou para ela antes de chegar à superfície. Isso aqui sempre eu lembro do Orfeu lá do Cavaleiro de Zodíaco. Top. Espíritos hindus da água. São mulheres jovens e bonitas que dançam para os deuses. Também guiam guerreiros caídos na batalha para o paraíso. Top. Bom, qualquer coisa a gente tem o fogo, o gelo e tamo junto. Na conta própria, quase mori as caças. Ai, ai. Remédio. Pra que que será que serve? Ó. Oxe. É... Me perdi já, gente. É zoeira, é zoeira. Não me perdi não, pô. Tem que ter outros... Tá zoeira. Tem que ter outros... Tá zoeira. Me perdi já. É o que? Ah, tá. Você quer falar alguma outra coisa. Acho que tem que ir mais devagar, né? Nossa, eu tomei um tapão, né? Ai, Senpai! Cara, entendi que só a gente pode não sei o que do Persona, velho. Ai, ai. Se tiver várias Personas, a disposição você pode escolher, acho que talvez trocar, né? Então, o que eu entendi é que é tipo assim, é só você que é nananã, então acho que pelo contexto só a gente pode trocar os Personas, né? Tá. Se você tiver várias Personas à sua disposição, você pode escolher Persona para trocar o Persona equipado por outra reserva. Trocar de Persona alterará seus atributos, suas afinidades e habilidades usáveis de acordo com o Persona para a qual você quer trocar. Ah, passaram a monta negente, né? Foda. Em combate, abra o Subminu Persona para ver as habilidades. Você também pode mudar a Persona equipada fora de combate, é só apertar isso, nananã. Pegar de Persona para a sua disposição. É só apertar isso, você tem que fazer a capacória de você. Não se preocupe se não vou colocar esses comandos. Não se preocupe se não deixe de falar com você. É só o que eu vou tocar. Isso é o que eu estouیک de mim. Está em minha mente. Não se preocupe, não se preocupe pra você. É só você. É só você ter uma vez que você... As habilidades usáveis de que eu estouroligo. A braqui珠. É só eu... e aí o top é bom o outro é muito parecido né deve ter a mesma área é muito parecida é a mesma coisa né então vai ter fraqueza também E aí que que vai acontecer ataque total não aguentou Bufu a experiência aumentará você estará 50% PV obter uma carta de habilidade obtém dinheiro pau quero pau e ainda bem que fala embaixo que quer né senão eu já tinha esquecido e a porque precisa dar tiro para o pessoal aparecer sei lá máscara da crueldade eu não sei se explicou vai explicar tá ligado acho que vai explicar depois e eu acho que eu vou chutar que você tem que abandonar sua vida antiga e para acreditar numa nova possibilidade de você tem que abandonar todos os seus medos para poder ter força para enfrentar o que vem a frente e eu tô estando claro que deve ter uma explicação muito boa aí o inimigo de otáde se a gente dá para fora e aí 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 então agora a base que a gente vai explicar aqui realmente que ele já falar lá né que só a A gente pode ter o poder de trocar os piras, o fundo. Certo, acho que é um bom lugar para fazer uma pausa. Tem um dispositivo por perto que vai teletransportar vocês de volta. Procurem por ele. Esse cara também não deve estar longe, mas sou contra continuar a exploração agora. Os andares acima ficam para a próxima vez. Ah, agora tá ficando legal, pô. Ah, é. De vez em quando você encontrará teletransportadores de mão única no Tato que podem ser usados para retornar à entrada. Observe que dados esses teletransportadores são de mão única, você não poderá retornar diretamente ao andar que eles foram usados. Ih, rapaz. Ué, queria ter mais uma tretinha aqui. Ó, tem um baúzinho diferenciado ali. Tem um mecanismo, parece. A lasca do crepúsculo que eu achei no meu quarto. Parece que tá reagindo. Tente segurar em cima do baú do tesouro. Ah, só que coincidência, não? Baú do tesouro trancado são especiais, podendo ser aberto com a lasca do crepúsculo. A quantidade necessária para isso varia de acordo com o baú. Então procure coletar o máximo possível. Rá, pé de alma. Que diabos isso faz? É uma lasca do crepúsculo. Pode ser usado em dispositivos espalhados pelo tártaro. Talvez você ache mais disso no tártaro ou em outros locais com rastro de sombras. Se topar com algum depois, é melhor pegar. Cadê o tal do teletransportador, velho? Ah, aqui. Eu acho que eu encontrei o equipamento. Então, me mande para a entrada. Não sei não. Ah, foi trancos, né, gente? Ah, foi trancos, né, gente? Ah, mas... Como é que você está usando? Que tipo, o corpo é um pouco difícil. Não é simplesmente desculpa. Não é tão bonitinho, né? Não tem nada? Não tem nada que dizer... Eucaritch é um maluco... Ah... Isso... O que é isso? Isso é por causa de um tempo. Você pode guardar o peso mais rápido. Não tem preocupação. Você pode ficar acostumbrado. Mas... Você pode ir embora. Você não pode fazer isso. Combinado meus poderes com o da equipe Consegui enfrentar as sombras Sinto que tem um laço muito forte com eles Opa, lá vem Vem o carro O da equipe é o Tafu O loco O Childe lá que Sei lá como fala lá Tipo, no quadro traduziram para o carro Nem o que a galera ficou zoando Seria carroça, né? Sei lá Sei lá Mas aí, o carro Ficou meio esquisito, né? Assim como eu decidi melhor voltar ao meu quarto E descansar, vamos ver como vai estar nesse, né? Como vai estar traduzido Ô, louquinho Ah, era carruagem Verdade, carruagem, né? Seria mais, faria mais sentido, né? O carro é oficial por aqui? Ih, rapaz Carruagem é foda, hein? Vocês já fizeram um ótimo trabalho Mas não vão precisar segurar a bronca pra sempre Vou ajudar vocês também Assim que esse maldito ferimento sará Para mim, você parece bem de boa Daqui pra frente Só pra trás Você vai escolher quem vai Com você por Tátaro Depois eu explico esses detalhes Tris, bem? Ó Você saiu bem hoje Agora vamos voltar pro dormitório Mano, eu não aguento mais Eu morro... Tô... 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 Barrido de foco Tá Caramba, a galerinha aí também É... Tudo fumante Ótimo trabalho Tenho grandes expectativas Para nossas próximas incursões A hora sombria terminará em breve Pois voltar tá... Terminará E o dia seguinte terá início Use esse tempo com sabedoria Para se recuperar antes A próxima expedição A estrutura do Tátaro Terá mudado A próxima vez que você voltar Baús e tesouros que você descobriu Poderão ser redescobertos Portanto, retornar pode ser uma boa ideia Se você estiver empacado Que provavelmente vai acontecer, né? Vamos encerrar por aqui Parece bom pra você? Bora É, tô cagado de fome É isso que eu queria lembrar, velho Muito bem Descanse Venha preparado para a nossa próxima expedição Então aí, ó Deu bom, né? Ei, você Tá no 2F, né? Qual é dessa... Dessa cara de desconfiança Eu sou o Kinji Tomochika A gente tá na mesma sala O que você quer, mano? Nada demais Só queria dizer oi E aí Esse jogo é estilo anime? É, mano Tanto que tem até anime dele Bem animezão Nada demais Só queria dizer oi E aí Ele falou que você tá bem Tá bem amigo da Takeba Takeba-san É verdade? Bem, no fim não importa Eu tô procurando alguém com mais experiência Na verdade Ah, droga Tá quase na hora da reunião matinal Bora Galera gosta mesmo, né? Hum Ah, então tem a ver mesmo, velho Ah, então tem a ver mesmo, velho Então tem a ver mesmo que a gente tem que se Seja bem O que é isso? Há muitos anos, não há muitos anos. Para fazer um trabalho de aprendizagem, por favor, me enviar os seus sabores e poder. Por favor, me pedo. Que... O que é isso? Você entendeu o sentido? Não estava ouvindo, mas não é ideia. É legal, né? Opa, e aí Lion, tudo bom? É, tá, ela falou, falou ali, mas eu nem chumpro. Bem, hoje vamos analisar a literatura do período Made. Abram os livros na página 12. Querem saber? Chega de história. Já falei muito dela na aula passada. Podemos analisar um excelente poema em vez disso. Fechem os livros, pessoal, e ouçam bem. Nuvem isolada, suspensa sobre o longínquo pico nevado da montanha. Mas que sono. Devo fechar os olhos por um minuto? Ah, ficar acordado, né? Ei, Candy, é bom não estar dormindo aí atrás. Você devia sentir vergonha de cochilar enquanto dedico minha alma a essa recitação. Vai ter que fazer outra redação, além do trabalho de hoje. Espero uma fatia de bolo quando vier entregar, inclusive. E nem vem comprar bolo de loja, que nem da última vez. Oxi. Eu me forcei a ficar acordado pra assistir a aula. Ai, ai. Pô, é tão real isso, né, cara? Que eu também ficava assim. Eu sempre estudei de manhã, né, cara? Então, mano... Embaçado, viu? Você quer passar no Kiri Shopping na volta? É um ano que eu acabei estudando a noite, né? Mas... A gente abastece quanto dá tempo, já... O professor pedia bolo pra tu também. Pô, eu estudei no Brasil, caralho. Quem que tinha bolo pra levar pra professor que tá maluco? Você tá empolgadão. Ai, ai. É que nem eu faço live de manhã aqui, pô. Aí vocês ficam vendo o bocijão que até eu acordar é só lá pra duas horas. Um dia da tarde, olha lá. Você pode apostar se a gente não der o nosso melhor, quem vai? Ele só entendeu essa parte aí, né? Pum, 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 pum. Deu jeito é popular, né? Ele é a Takeda... Sai, ali, ó. Você não sabe o que é o Sanado, não é? Tá bom, né? Bem, eu também não falei para o seu companheiro, mas... O professor do Bocsing. Acho que é legal, mas... O que é que o boxeiro é uma coisa que você faz com uma coca de caro? Você não pode ver em uma manga. Você vai jogar para onde você vai. Olha, mano. É uma hora de eu. E? Ah, eu? Claro que eu vou. E as nossas compras, velho? E aquilo de salvar o mundo? Pois é, né? Opa, vai mal. Ah, você está tudo bem. Então, vamos lá para o Polonia Mall. Você conhece o lugar. Vamos lá. 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 Não é que você vai ir com um amigo de Sanada? Um amigo? Isso é o que vocês acham? Não, não sei o nome. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu vou lá. Você vai lá. Você vai lá. Peraí, senpai. Me dá um pouco. Tadinha das meninas. Qual que é aquele que ele está lá? A picanha só cai no prato de vegano? O Junpei ficou triste agora. Só pediu para nós encontrarmos na delegacia do Kiri Shopping. E aí, aí, aí. Então, bora. Tu, 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 tu. Ah, mano, esse soundtrack é foda, né? Ai, meu Deus. Olha isso, cara. Bora. Tô esperando pelo meu namorado. A gente vai para o Hagakurei. Pior que ficar no Shopping, né? É isso aí. Meu Deus, cara. Soundtracks é muito boa, né, cara? Você era garanhão? Cantando quem? Aí, no chat? É isso aí. É isso aí. Esse foi o Dão. Tum, 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 tum. Ah, não achei que ficar no Shopping, acho que não. O Sims provavelmente era nerd. Pior que não. Era da turma do Fundão lá, velho. Ficava o tempo todo zoando. Ah, até a quinta série, vai. Estudava de verdade, cara. Mas depois a famosa quinta série, né? Que é onde o homem para de evoluir, né? É onde ele para. Todo o caráter dele é moldado na quinta série. A parte da quinta série, velho, só foi zoeira, velho. Só zoeira, velho. Ai, ai. Foda. Aí era Fundão. Até a quinta série eu ficava... Tipo, da primeira à quarta série eu ficava só na frente e tal. Estudava de verdade. Depois da quinta série, velho... Rapaz. Aí... Vixe. Conheci uma galera lá que era... Que era piada, zoeira o tempo todo, tá vendo? Aí, rapaz. Aí foi foda. Aí virei a turma... Turma do Fundão, velho. Que era o... Era a aula inteira dando risada, mano. Era foda, cara. A gente só atrapalhava a aula dos outros mesmo. Nossa, muito triste. A Ana da Senna tava falando desse lugar, não é? Beleza, quer entrar? Só pra que entrar. Não dá pra esperar aqui na frente. Ah, ele tá ali. É, então. Tô na quinta série até hoje, né? Fazer o quê? Tá. Então, Kurosawa, vamos lá. Não dá pra esperar. E a gente só vai falar de antes. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Esse cara é Kurosawa, Jún. Ele está nos atos. Ele está nos atos. E isso aí... É isso aí. É isso aí. Se você não gostar de me interessar... Ah, não. Mas ainda conseguia passar de antes aqui. Nem conseguia repetir, né? Escola pública, velho. Mas... Enfim, né? É, só fui empurrando, né? E era zoeira o tempo todo. É foda. É foda. Não é isso mesmo. Você não vai se torna a combinar a mão. Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer o seu trabalho. Você vai fazer o seu equipamento. Você vai fazer o seu equipamento. Você vai fazer o seu equipamento. É isso mesmo. Não tem nada de trabalho sem. Você vai fazer isso. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você vai falar sobre isso. O meu trabalho é manter a segurança da cidade. Mesmo que isso seja qualquer coisa, não seja o suficiente, eu não entendo a diferença dessa cidade. Eu... Eu vou acreditar que eu sou verdadeiro. É só isso. Se você quiser falar em cima. Opa, quero não. Obrigado. Eita! Obrigacia do Leste de Tatsumi. Vende equipamentos para você e seu grupo usarem em combate. Você também pode vender equipamentos que não estiver usando, se precisar de dinheiro. Nunca se sabe que perigo você encontrará na Antarctica, então não deixe de usar os melhores equipamentos que puder. Mano, o cara vende... Armas para nós, né? Como assim, cara? Existem quatro categorias de equipamento. Armas, armaduras de corpo, armaduras de perna e acessórios... O que da fã? Armas influenciam o dano de ataque. Armaduras de corpo reduzem o dano de sofrer para o usuário. Armaduras de perna afetam a evasão. Às vezes equipamentos que não são acessórios também podem conceder efeitos especiais. Experimente diferentes combinações para otimizar suas escolhas. Parabéns, os deuses são atos das escolhas. Desculpe, confie. Quero saber que era o que parecia. Tem que ir do alvo de torno de carna, Parabéns, quer acessórios? ...não importa, não importa, não importa. Eu nunca senti como uma das escolhas de poderes... Eu quero comparar a X. Não importa. Como você ajudou a fazer a sua escolha, e ele fez uma espada curta feita para estocar e a gente ganha mais 10 de PV permanente ou a cada ataque é interessante né é mas aí tipo estocar vai mudar o tipo de ataque né que é melhor comprar mas é defesa agora né que é tipo arma meio que já tem né doce é que a gente tem ali ó camisa assim bota na 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 né o acessório que tem para gente é só que eu compro arma não sei se aquela arma ali a cada ataque tá ligado ou essa aqui só para ver como funciona efeito foi que para vender já estamos juntos é doce não é o seu gasto ele e faço jeito đâu nada tá opção também é igual para mim por pouco da frente e comprar aqui ó deixa eu ver se sente alguma coisa aqui ó ó e é isso aqui é só para vender né e e quickly , Ah, vende a um preço baixo, tá? Vou vender. Comprar um calçado. É o que dá para comprar, né? Pronto, gastei o meu dinheiro. Ah, então é o aumento mais 10 no PV permanente, né? Não é por ataque assim, né? Que é estranho, né? Vem esse tipo de efeito na arma, né? Por isso que eu achava que poderia ser aqueles que, tipo, recuperar a vida no ataque, tá ligado? Eu não acredito que a delegacia está vendendo armas. Mas, se você escolhe, você vai fazer 5,000 euros para nós. Um pouco, não é? Ah, caralho! É muito tempo, né? Eu vou voltar para o Jogun do Jogun do Jogun. Que tal a gente se abastecer? A partir de hoje, você tem liberdade para passar o tempo depois da aula, como quiser. Usar as diversas instalações da escola ou visitar certos lugares na cidade pode aumentar o nível de intelecto, charme ou coragem. No entanto, o número de atividades pelas quais pode participar a cada dia é limitado. Pense com cuidado sobre como usar tempo e planeje bem. Aqui começa a complicar, né? Ativar as funções de rede. Pode conferir estatísticas no online e comparar seu progresso com os de outros jogadores. Hum... 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 Deixa eu ver. Cara, no Persona 4 do PS Vita já tinha uma paradinha do online lá, mas não lembro o que que era. Acho que você ganhava item, né? Que a galera deixava, alguma coisa assim, né? Mas isso aqui de meio que ter uma ideia do que fazer, que a galera a maioria fez, começou no 5, né? Uhum, uhum. Deixa eu ver aqui. Voltou pro dormitório, cantou no karaokê, fez doação de dinheiro, estudou na biblioteca, foi no cinema, jogou fliperão, comeu no Hagakure Ramen. Tá. Aí teve gente que foi pro Tartarujá, já dá pra encher. Deixa eu ver no karaokê. Cantar Bakamitai. Pode usar o TV... Muitos comércios podem aumentar... Tartar... Karol Q solo 800 reais. Droga. Cantar pelos pulmões... Tartar sozinha no... Mandrágora. Aumenta seu nível de coragem, fazer isso também faz o tempo passar. Mas não tem dinheiro, né? Ué, eu tinha? Ah, tá. Achei que tá, ué. Não sobrou quase nada. Não tem dinheiro, gente. Ai, ai, ai. Veio ver o fliperama. Se quiser saber de algum jogo, posso te falar todos eles pra você. Claro. Ô, caramba. Casa dos Mortes é meio assustador, sua coragem vai aumentar se conseguir jogar. Casa dos Mortes deve ser o House of the Death lá da SEGA também, né? Rodas autênticas. Precisa de movimento, se precisa... Esse aqui eu não faço ideia, até. Eu já vendi, eu usei o que eu tinha. Isso meio que tudo. Ah, tem um símbolo de ET ali, porque é o UFO CAT aqui. Bom, gente. Pobre do jeito que eu tô, acho que a situação meio complicou pra mim, né? O que que eu posso fazer, então? Nossa! Como eu esqueci de comprar shampoo. Sem pressa. É só esperar a promoção. Sábado tem promoção na drogaria Origue. Não é? Oxe, bigode... Bigode azul? É o primo do Shiro Origue? Tem um item ali, velho. Ah, é. Tem que casar jovens em todo lugar. Tá esperando o quê? Vai atrás de alguém. Você ainda é jovem. Não tem desculpa para não estar com uma garota. Lasca de crepúsculo. Nossa! Logo três. Pra abrir o baúzinho lá, né? Top. Ah, o que que eu faço, então? Dá pra ir pro molho? Cadê? Nem sei como que eu vou pra lá. A gente podia... Santuário? Será que vai ter a raposinha lá? Ó. Dá pra gente ir pro alojamento, ir embora logo. Esse porto aqui a gente não chegou aí, né? Vai que eu não tenho dinheiro, tá ligado? Acho que vou no santuário aqui, vê. Opa, boa noite pra quem tá chegando aí. Tamo junto. É, quem mesmo veio dali. A rezar no santuário, você pode escolher fazer uma cópia da... De suas cartas... De habilidade. As cartas de habilidade serão replicadas imediatamente. Só pode fazer isso uma vez por dia. Oxi. Ah, alguns visitantes deixaram sushi de Nari com oferenda. Calma aí, deixa pra lá. Nem sei se dá pra eu... Tem alguma card de habilidade já. Másica de crepúsculo. Aqui que pode doar dinheiro? Mas nem tem dinheiro. Pra aumentar o seu nível de intelecto. Deixar uma oferta vai fazer o tempo passar. Tá, vou doar, vai. Vamos ver. Cara, fiquei quarenta e ainda dá pra fazer nada com isso. Ai, é. Posso fazer uma oferta e orar? Sinto que fui abençoado com mais inteligência. Mas tá bom, né? Tá ficando, tá? É melhor voltar pro dormitório. Doei dinheiro então, gente. É isso. Na hora certa, gostaria de conversar com você. Sobre nossa exploração do Tártaro. Aqui, Rico, ainda precisa se recuperar. Então, por hora, gostaria que você liderasse a equipe no combate. Nunca sabe quando um inimigo poderoso pode aparecer. Como aquele que você enfrentou no outro dia. É melhor estar preparado, senão você passará por maus bocados. Então, sempre que quiser explorar o Tártaro, é só me avisar que reunirei a equipe. Ah, então pra ir pra lá, tem que vir aqui no alojamento, né? Você pode viajar pra lá. Deixa eu ver aqui, ó. Você pode viajar pra lá conversando com seus aliados ou verificando o quadro de aviso no saguão. Com o Tártaro fica indisponível até a hora sombria. Essa jornada fará o tempo passar. Prepare-se com alguma antecedência. Eu posso ir agora? Além disso, como eu sei que você precisa resolver outros ações, você tem permissão pra sair à noite, se precisar. Bem, isso é tudo por enquanto. Então é mais à noite mesmo, né? Na hora sombria. Agora você tem a liberdade pra andar à noite pela cidade. Alguns estabelecimentos oferecem itens e trabalhos de meio período. Exclusivamente à noite. Então, descubra suas possibilidades. Nossa. Manta gente, velho. Você foi bem na primeira noite do Tártaro. Então, o que achou? Foi meio assustador, né? Vamos dizer. Essa naturalmente tende a ser a primeira impressão ao entrar em uma torre tão misteriosa. Mas o policial Kurosawa não tem como experimentar a hora sombria. Ele é só um policial comum. Só que ele sabe o que fazemos, pelo menos no senso geral. E ajuda como pode. Por que ele ajuda a gente? Não acredito num bando de maluco desse, né? Tem um monte de caixão por aí, tá ligado? Bem, não sei como ele sabe da nossa situação. Mas, mesmo assim, vai estar simplesmente seguindo as próprias convicções e fazendo o que acha ser certo. É um bom sujeito. Você deveria estar feliz de ter ele ao nosso lado. Um problema? Só queria conversar. Qual a situação do... De todo mundo? Será que é uma boa gente lá então hoje? Qual a situação? Vamos ver. Todos podem ir essa noite. Mais alguma coisa? Pode sair à noite, mas peço que aproveite esse privilégio com responsabilidade. É... então. A TV? Aqui vai dar pra ver o comercial do Junis? Vamos ver o que tá passando na TV. Não temos mais informações. As investigadoras estão enfrentando dificuldades no caso, pois não há testemunhas. Essa deve ser uma segunda ocorrência desse tipo de caso misterioso. Uma equipe de investigadores está trabalhando muito para obter pistas. Um comemoramizinho. E aí, sabe aquele negócio que a gente usa para invocar nossas pessoas, o evocador? Bom, eu tava pensando Por que ele se parece com uma arma Tipo, uma arma Que aponta uma arma pra própria cabeça Quem, né? Que puxa o gatilho, não é bem normal, sabe? Ah, então, daqui a pouco eu acho que vai ir, né? Tartar não me cansa muito por algum motivo Sabe como fica difícil de respirar no topo de uma montanha? É parecido com isso E você ainda com... Também é Acho que a gente vai ter que ir acostumando com isso Ih, rapaz É, a galera tá meio triste Que ficou a mecânica de fadiga Ainda não sei como que é essa mecânica aí, mas De jeito que parece que a galera não curte muito, né? Então vamos lá no molinho, gente Tudo bem, vamos encontrar Tá perto da meia-noite, não se atrase Algum membro fica em disponível se estiver cansado Ih, rapaz Sabe uma coisa que eu tô esquecendo, véi? Salvar Em seu turno, na batalha aperte Tá, é possível ver e modificar as tásticas também no menu de situação Tá, isso aí a gente vai pegando as manhas do Miranha conforme a gente for jogando, né? Vou aproveitar e vou até salvar aqui, véi Só um molhinhozinho, né? Eu queria um caberno frito pra petiscar agora Já que caberno frito bota bastante molho táctaro É, não tem como escuro, tem que ser eles, né? O outro ainda aqui, como não dá pra ir Então bora, gente Perubi, todo mundo, dá pra fazer alguma coisa lá? Será agora? Ih, ela só tá falando de ficar cansada Você acha que é porque... Bom, no fim das contas faz diferença Só tava curioso Vamos nessa? Bora De acordo com nossas pesquisas, o Tartar se divide em várias regiões distintas Continuamos subindo à toa E uma hora chegaram mesmo a um ponto que ela leva a outra área Chegar nesse ponto deve ser a nossa primeira meta Bora Lembre-se, não se esforce demais Você sempre pode usar o teletransportadores pra voltar Você sempre poderá voltar ao andar mais alto que conseguir chegar nesse dia Assim, aqui, fique com isso É, vai, é, em perigo, não deixe de usar Olha Como que você tá jogando Person in Line, sendo que a Atos é um, né? Pra estrela Cara, pior que... Acho que desde que mudou pra cega, acho que ele já... Tão mais de boa Tão mais de boa Tanto que eles até... Eu não recebi, né? Mas mandaram case pra galera e tal Então, sei lá, acho que tá de boa Pelo menos eu não vi nada Falando nisso Deixa eu fazer um negócio Postar no Twitter, né? Pô, esqueci As dimensões dos andares podem variar Mas não se sinto obrigado a explorar cada canto Correr direto pras escadas é uma estratégia Completamente viável Cabe a você decidir Vai correr Ok Ok Pera aí Tá, vambora lá Já dei aquela tweetadinha Muito obrigado Todo mundo que deixou o likezinho O retweet lá também Oxi Acho que eu sei onde é a frente e atrás aqui, velho Ah, não Isso aqui não é bicho Que diabo é isso aqui, velho Ah, pra dar item Ok, né? Pauseira Micro cinto Quem que usa o micro cinto, velho Deixa eu ver aqui Mas dá pra gente equipar, né? Uma ideia de PV Não dá para o reprodutor de música portátil Que eu usar no peso Não tem efeito nenhum, né? Isso aqui Uma faixa como a que os samurais usam Desperta um pouquinho de vitalidade Oxi Quem leu o micro pinto aí? Fala pra mim Ó Eu sei, eu sei, hein? Aí, vantagenzinha Nossa, o efeito ali da vantagem foi muito top Esse aí é o outro Ué, o ataque dele é corte? Aliás, por que eu comecei com Junpei, velho? É mais rápido? Olha Olha Obtenho anjo Persona de justiça Fora, né, gente? Máscara da covardia Máscara da covardia Ah tá, mostra ali qual é o tipo de ataque Esse senseu com Persona, né? Mas eu esqueci qual o nome desse dela aí Bom, os dois então são corte, né? Então vou usar Persona aqui Esse anjo aqui é o quê? Tá, vamos aproveitar aqui, ó Nona das nove Ordens de anjos Vigilantes Que nunca dormem Entre Eles estão os anjos guardiões Que são designados para os humanos no nascimento Aí é o ataque Não, ó Fraqueza, né? Ô, caralho, pera Fraqueza é sombra, né? Então É luz? Não, garô é o quê? Onde que eu posso ver a informação do A legenda dos bagulho ali, velho? Acho que era corte, contundente O outro Estocada Sei lá Aí tem o Ignis, o Buffo ali Nananã Ali do lado Ué, dá fraqueza Desculpa Tá bom Tá bom Esqueci já os nomes que tava falando lá, velho O que é que eu tenho? Meninete Tum, 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 tum Tum, tum, tum Peraí, deixa eu ver aqui Ver os nomes das paradinhas, velho Que eu esqueci já Tipo os outros ali, tá ligado? Uhum Minha habilidade, não, não, não Por exemplo, aqui fala Buffo, tipo gelo, né, ignis fogo Garou, é o Ventinho Essa já, dano de vento Dano de fogo, eu queria ver os outros Que já eram os nomes, tá ligado Tá Pelo menos ali no ataque já dá pra ver Mais ou menos Nossa, já escata Pô, vai, vamos subir Vamos ver, vamos dar uma exploradinha É verdade, Zio, é raio, né Verdade Eu usei bastante Você provavelmente vai Encontrar muitos desses depósitos minerais Estranhos por todo o Tartan Supostamente Essas formações São restos Cristalizados As sombras Com certeza Há materiais úteis Dentro delas Quando encontrar uma Tente quebrá-la Tentro do Tartan Já destruiu várias Agora que vai outra Ah, que eu queria Saber o que que é ali Acho que era sombra e luz Deu vantagem Deu Caraca, achei que fosse matar Se ataca com fogo A gente pode tacar um gelinho Pra ver, né Ela Ah, trevas e luz mesmo, né Além das cartas de arcano Menores Que aparecem ocasionalmente Na hora das cartas Cartas de arcanos maiores Mais raras podem aparecer Só uma carta de cada arcano maior Pode ser obtida por dia O número de cartas de arcano maiores Que você pode obter por dia Também é limitado Acho que ele é um número máximo De cartas de arcano maiores Em cadeia O impulso de arcano Elevando o nível das cartas De arcano menores Eu amo todas as cartas de arcano A hora que puder Entendi nada Mas Se você escolher um persona Que já tem Todas as personas Do mesmo arcano Ganharão Experiência Obtira batalhas Aumentará O XP Até eu sair do Tartaro Ou a gente pode aumentar O XP da Apsara Acho que eu vou Acho que eu vou aqui, né XP geral, né Até a gente sair daqui É bom XPzinha sem pão, né Gente Nice, Ori Entendi Faixa protetora Existência mais um Deixa eu ficar no Jumpei Ai meu Deus do céu Se eu virar e bater Vai dar vantagem pra nós Caralho Timba Haha O que é que é que é que é que é A gente não... Seria o nosso protô, né, mano? Que teria que atacar. Vamos deixar assim, mano. Olha lá, agora vai. Acho que vai acabar matando, né? Acho que podia ter até atacado normal, né? Talvez matasse. De qualquer forma. Mas sem gastar PE. Ainda não usei o personagem da Takeba, não. Hora das cartas, gente. Opa. Eu tenho nananã. Agora acho que vale a pena, hein? Ah, então. Acho que ela só tem a cura, né? Por enquanto. Desesparo singular. Top. Direto para a escada, já? Vamos ver até onde a gente pode ir. Tem sempre a mão no registro de todas as áreas que você explora. Não será um problema algum navegar pelas rotas que você já estabeleceu. Porém, como o Tartar está em constante mudança, o registro não se virou mais em uma próxima visita. Então, explora, aperte e... Além disso, também traz informações sobre localizações de inimigos e baús. Após achar a escada, você poderá usar um atalho para ir para o andar seguinte. O Tartar? O Tartar? O Tartar? O Tartar? Qual é o raro? vai atacar do outro, quem que vai atacar de novo? Então bora. Verdade, quando derrubar a gente pode atacar de novo, né? Top. Tem uma carta de habilidade. Então vou de XP. Muito estranho acreditar que realmente tem o Persona 3 importante. Cara, até agora não caiu a ficha. O Persona do Junpei ganhou coisa nova, ganhou o Agui. Olha que legal. Ó, bom demais, bom demais. Ih, ela tá ficando cansada, velho. Tá, cara. Que coisa que tá pegado. Que legal. É, é, é... É, é... 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 É, é... Não, não é. Isso é o limite. Aqui... Opa! Ah, ele já trocou ali, né? Conforme analisou. Oh, cara aí! Ah, eu acho que você tá indo aqui. Apenas, voltando aqui, Tome aqui pra minha alma. O que eu quero fazer? É isso aí. É isso aí. Onde está o nosso PE, velho? Está de boa até, né? Por enquanto. Estou abusando um pouquinho aqui para poder derrubar geral, tá ligado? Boa! Boa sorte! Vamos! Ah, o RB já troca com a pessoa que tem a... Caraca! Mais específico, então bora! Rapaz! Estou esquecendo aqui, quero tirar frente dessa hora aqui, mano. Talvez usar Thumps. Ah, ele já até upou, ó. Nossa! Esse Patra era para tirar alguma coisa? Depois eu dou uma olhada. Tirar efeitos negativos? Água de cura. Ok. Ops. Opa! Foi. Não tem nada aqui, né? Tipo, tem coisas que não está no minimapa ali, mas que... Lá está assim para a gente ir atrás, velho. Que foda! Só estou olhando pelo minimapa e nem estou olhando, por exemplo, essas partes aqui assim, né? No minimapa não tem nada, só que aí não dá para ver direito, né? Do jeito que a gente passa, às vezes. Aí é foda até. Ahem... É foda até. Mas é foda até. Bom descanso, velho. Ah, já que eu já vi que vou... Ah, espera. Ele que vai atacar primeiro. Ah, não. Ela tem o Garou, velho. Mas acho que... Aqui é tudo gelinho, né? Ah, não. É o ventinho mesmo. Espera aí, então. Auxiliar. Ah, verdade. Já troca mesmo. No caso dela, não troca, né? Mas já foi direto no que dá a fraqueza, né? Animação bonita, velho. Na moral. Cadê? Caralho, é muito legal isso mesmo. Analisa e já vai direto na skill que dá a fraqueza, né? Interessante isso. Por um tempinho eu tava trocando manualmente ali, tá ligado? Olha lá. Bem top. E aí, 2. Ah, eu não vou dar a fraqueza. Não vou dar a fraqueza. Ah, eu vou dar a fraqueza. Não vou dar a fraqueza. É isso aí. Pixie. Ah, é a fadinha, né? Recuperação de PV. Se fosse recuperação de PE, talvez até pegaria. Vai pegar aqui um Persona novo. E aí, 2. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. diminui a precisão, a evasão de um inimigo. Três turnos. E aí, gente? Vamos embora ou... Ou fica mais um pouquinho? Porque às vezes é meio vício, né? Ficar nessas vacas. Ai, ai. Seria bom, né? Dá uma... Olha lá. O ataque bar já tá doida pra ir embora, né? Ai, ai. 830 ienes obtido. Nossa, excelente. Eu estou falido. O andar mais alto que vocês chegaram foi o quarto andar. Tem um inimigo poderoso pro pé. Prepara-se pra batalha. Ih, rapaz. Será que eu dou uma subidinha só pra ver se tá o bicho aí? Pô, vai ter que fazer horário novela das oito... Não, é, novela das oito da manhã, novela das oito da noite. Tem que ser assim, tá? Ih, rapaz. Já subi. Pior que pra eu salvar eu tenho que... Ih, rapaz. Eu teria que ir no teletransportador, mas não sei se aquele era de via única. Quero ver arranjar tempo pra jogar o Granblue. Pior que eu tenho que jogar o Granblue, mano. Mandaram a Kay lá, né? Agora fudeu. Mas, pô, os caras demoraram um monte pra... Pra mandar. Eles podiam ter mandado antes. Lançava em Persona, né? É, tudo bem. A jogar pela frequência do sinal, não há dúvidas se trata de um inimigo mais poderoso. O mais prudente seria nos regrupar antes de enfrentá-lo. Tô com medo. Aqui, dispositivo ali. Talvez possamos usá-lo, deixa eu dar uma olhada. Será que esse aqui é mão dupla? O painel está exibindo uma série de números. Escolho o primeiro andar. Nesse dispositivo, isso vai trazer vocês de volta. Então, isso aqui dá pra voltar. Se for, beleza. Aí, show de volta. É, é verdade. O dispositivo está com todos os dispositivos. É, como se fosse um dispositivo de transporte. Se você for avançar, não é só o que você for avançar, não é só o que você for avançar. Se você for avançar, se você for avançar, você for avançar. Nem todos os teletransportadores são de mão única. De vez em quando, você encontrará outro tipo de teletransportador. Mas qual que é a diferença, velho? Pra mim, é igualzinho outro. O teletransportador é como um elevador. Ele permite que você vá a outros andares. Tá. Esse é excelente. Então, porque... Tipo, mas qual seria a grande utilidade aqui? Talvez trocar, né? Mais pra frente, trocar. Quem vai com a gente, né? Porque dá pra recuperar alguma coisa? Daria pra gente upar, fazer fusão das cartas? Que dá pra... Sei lá, melhorar as cartinhas? Bom, mas por enquanto é só salvar, né? Ah, salvar é o... Óbvio, né? Tô falando assim, além de salvar, né? Que eu queria salvar já. Falando assim, outras coisas que dá pra gente fazer aqui. Se bem que você elogia aqui, sei lá, pra que vai servir. Ah, elogio pra entrar. Aí, ó. Ó. Também é possível encontrar elogios, explorando. É isso aqui que eu tava falando, ó. Ah, mas são necessários... Caralho, velho. O Pati vai, ele precisa de lasca. Bom, vamos lá ver. Vamos ver. Bora. Vamos lá. Vamos ver lá. Vamos ver como que vai tá o... A trita. Bom, salvei, né? Eu salvei, né? Bora. Espero que eu tenha salvado. Salvei, né? Salvei, né? Aqui, às vezes, eu vou lá, vou no menu e não clico em salvar. Bom, vamos testar um cortezinho. Ih, eles já tão com parada acima do nosso, velho. Vamos testar um Garou, então. Falo Garou, mas é Garu. Resistindo, não é, então. Então, deve ser o Ignis, né? Pelo tipo de ataque que eles tão dando. Opa. Ah tá, esse aqui não vai direto porque a gente ainda não descobriu, né? Eu falo Ignis, que é outro lugar pra coisa de foguinho também, mas aqui é a Ag, né? Ai, ai, ai. Ignis, acho que é Final Fantasy, né? Aí, ó. É nóis. Rapaz, o negócio aqui vai ser feio, hein? Ih, rapaz, Junpei, Shindeiru. Podia ter curado, né? Mas queria ver... Ah, mas já... Cadê? Não tinha um item que esperava aqui? Tem viva um aliado com 50%. Não sei se eu podia usar isso agora, né? É o Jinjinpei, claro! Rapaz, eu tô muito fudido, cara. Qualquer coisa tem uns itens também, né? Pior que ele tá com pouco PE, né? Não ia ter usado mesmo. Bom, ele tem o Ag aqui, né? Então bora. Dá pra derrubar os dois. Foi bom ter revido ele. Eu tinha até esquecido que tinha um Ag, tá ligado? É, né? Não vai ter! Acho que não adianta muito atacar com ela agora, porque é melhor atacar com o Agui, né, véi? Aí, achei fácil. Achei fácil. Ó, ganhou bastante experiência, véi. Rapaz, muito bom, muito bom. Deixando um pouco de lado a minha performance impressionante, a gente tá em total sintonia, né? É melhor a gente não comentar essa sua performance impressionante. E eu quero não, é... Eu que não quero estar em sintonia com você. É porque não, a gente tem que trabalhar junto. Até que você tem razão, vamos manter o ritmo. Vocês estão indo bem pra uma equipe nova, continuem assim. Agora o Tartar é a nossa única pista pra desvendar o Mistério da Hora Sombria. Beleza, então vamos andando. Bom, gente. Acho que dá pra continuar aqui, mas... Ver só se tem um baúzinho, né, pra nós aqui, ó. Não tem nenhuma sombra. Tá bom. Cara, acho que tá bom, né? Acho que tá bom agora. Estamos ficando meio fodidos. Então vamos embora. Tentamos um baú. Tentamos cinco andares. Tá velho bom. Tá velho bom. Ô, boa noite, Ami. Vambora. Depois eu vou no... Já, vamos encerrar por hoje. 2009. Mais tempo, hein. E aí, ainda? Tá sozinho hoje? Cara, é verdade esse bote que você veio pra escola com a Taquebassan? Pô, de novo esse cara, velho. Só no primeiro dia, velho. Suba, ó. Ah, é? Nem é que eu ligue uma... Que eu ligue uma coisa assim. Você deve ser muito azar pra ter sido transferido pra cá. Espera, sério que você não sabe? Tem coisa esquisita acontecendo aqui na escola. E algumas pessoas dizendo que ouviram vozes estranhas. Mas pensando bem, você tá sempre com esses fones. Provavelmente não ouviu nada. Esse cara tá doidinho na Taquebassan lá, né, velho? Ai, ai. Você de novo, cara? Você vai pagar? Por que você tá me chamando? e né e a força de um vínculo social corresponde a força do persona decidir com ele fora né Golada barulhenta Ah, tá bom. Se eu comer aqui, a tensão vai crescer, né? Já parece bom mesmo. Esses ovinha no Urami é bom demais, né, véi? Só cala a boca e com o credo? Não entendo o que quer dizer. Nossa, é grosso, se não, pra quê? É, é grosso, se não, pra quê? 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 Eu sou eu, não sei o que, mas eu não sou eu, não sei o que. Ah, eu sou eu, não sei o que, mas eu não sei o que. Eu vou voltar aonde ir, para quê? Eu não sei. Eu vou fazer com medo. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Quem tomou de carro, parece ter gostado de mim. Tem uma voz rissoando na minha cabeça. Ah, vai ter vínculo com ele mesmo? Caraca velho É, parece que a gente vai encontrar muito ele no jogo pelo jeito Eu sou Nanshi. Nanshi é eu. Nanshi, eu trouxe uma nova história de um novo corpo O nome de Nanshi, eu trouxe uma história de um novo corpo Eu trouxe uma história de força de um novo corpo um mago colega de classe depois de conhecer certas pessoas na escola ou pela cidade você pode desenvolver um vínculo social com elas em que sociais alteram o resultado das fusões de persona ao fundir persona do mesmo arcano que um dos seus vínculos sociais essa persona ganhará um bônus experiência e tem que estabelecer relacionamentos com muitas pessoas para melhorar suas pessoas perdeu a novelinha nossa celular de flip recebendo convite por e-mail agora você pode receber convite seus vínculos sociais por mensagens depois de visitar um comércio pelo menos uma vez você entrará para a lista de contato dele existe diferentes estabelecimentos para receber as notícias e ofertas especiais e aí eu vou voltar e aí e aí e aproveitando sobre a hora sombria você já desnecessário dizer mas é impossível ser atendido nas lojas durante essa hora não prepare-se com antecedência melhor não se pegue tá aí que tá me desprevendo quando já é tarde e aí que você já volta lá ou ou dá um rolezinho Pela... Podia dar um rolezinho Ver o que tem pra fazer, né? Ai, ai, ai Deixa eu ver, o que daria pra gente fazer A noite Oh, caralho Aproveitar e salvar Interface menos lindo Foda, foda mesmo Derrotou a roda feral Bárbara, derrotou o corvo Cruel, derrotou... Como é que a gente fez aqui? O que a galera fez, né? Oh, caramba Nossa, eu ia ver alguma coisa aqui e esqueci Como que eu vejo aquele mapinha lá? Só saindo, né? Deixa eu ver aqui Esse mapinha Parece que a gente não tem muitas opções No... A noite, né? Fala que podia ter o arubaito lá Será que dá pra gente fazer? A gente ganha um dinheirinho, né? Qual que será que eu... Como que eu vou saber qual que tem trampo aqui? Ah, tem o policial pra gente ver aí Acabei de comprar Podia comprar curinhas Deixa eu ver aqui as opções Cara, meu nariz tá coçando, velho A competição entre farmácia tá ficando acirrada Tenho que dar um... Algum destaque pra minha loja Senão eu vou quebrar Comecei fazendo... Comecei fazendo do sábado O nosso dia de oferta Passei aqui neste fim de semana Pra dar uma forcinha pra drogaria Opa, sábado? Vem todo tipo de item de recuperação Confira o estoque de drogaria frequentemente Fique de olho nos produtos sazonais Caralho, que caro, velho Ah, é... Ah, ele fudeu, né? Volta o sábado Ó Pra ver a tal promoção Ah, é Kenneth Arnold Loja de CDs Loja vende vários gêneros de música E tem trabalho pra nós, não? Queria descolar um trampo O que essa galera tá apontando aí? Olha o Rick Gumes Você tá Rick Ah, acho que deve ser aqui, né? Quase de aviso Ah, não Aposto sobre segurança no trânsito Notificações de criminos incêndios cometidos na região Um cafezinho Onde que tem trabalho aqui, será, velho? Esse clube aqui, eu posso entrar? Posso sentir o ar de maturidade pela porta entreaberta Eu não consigo convencer a entrar na boate Hum Tem que ter coragem Isso aqui fechadinho Mas diz com orientação dos espíritos E abriremos no dia 22 de julho Ih, rapaz Café... Café feromônio, quem dizia? Sabo sedutor que vai acentuar o seu charme Beber café feromônio Especialidade do café Chagal Aumentar o charme Se estiver precisando de um dinheiro extra Você pode trabalhar meio período aqui Toda segunda, terça e quarta noite Hoje é quarta noite Feitar o café é o tempo passo Seja como... Parece que eu posso trabalhar meio período Nas noites de segunda, terça e quarta Precisa de alguém que saiba atender clientes Café é grátis durante o expediente Salário é meio período A partir de 2.500 reais Opa Ah, bora Bora trabalhar Beber café Não, vamos trabalhar, né? Beber café com cá Antes de batir O nível de charme e coragem aumentará Bom, ganhar dinheiro e ainda aumenta as paradinhas Ai, que legal Dei duro trabalhando meio período como garçom Limpei tudo direitinho E recebi elogios dos outros funcionários Achei um bico Ué O cara Achei um bicho nojento e me livrei dele Antes do cliente se notar Ah, é Aí sim, hein? Aqui está o pagamento de hoje Tente Gastar bem Aê Top Nossa, vende um monte de coisa nesse lugar Depois de lidar com o cliente Bom, lembrar, né? De vir aqui e trabalhar mais Se está ficando tarde Melhor voltar para o dormitório Ficou legal A impressão minha é que eu tenho mais gente esquisita na rua ultimamente As pessoas com síndrome da apatia Tem algumas na minha vizinhança também Dá maior medo Às vezes me pergunto o que vai ser de mim se eu acabar desse jeito Mas só fico deprimido Talvez fique tudo bem se a gente se exercitar e melhorar nosso vigor Falando isso, disseram que a equipe de atletismo continua aceitando nossos membros Quem sabe correr não deixa a gente mais forte Fica a dica então pra aguentar mais lá? Parece que a equipe de atletismo está recrutando novos membros Posso saber mais detalhes dando a sala do clube deles Parece que a equipe de atletismo está recrutando nossos membros Se eu descobrir onde eles treinam posso perguntar como entrar Parece que algumas equipes esportivas estão recrutando nossos membros Na verdade só a equipe de atletismo Acho que as outras já estão cheias Se quiser entrar, por que não vai dar uma olhada? A partir da sala vá até as escadas à direita E você chega lá uma hora Ok Mas se quiser aumentar o vínculo aqui também Com o Candy Mas provavelmente ele vai pra algum lugar Vai passar a hora, né? Falou à direita aqui, mas O que era que tinha em cima mesmo? Ah, só o terraço Deixa eu dar uma olhadinha O que temos aqui Será que tem algum item dando sopa? Tem mesmo Plasca de crepúsculo Precisa de mais dois aí pra poder habilitar o reloginho Ele não falou sai da sala e vai pra direita? Tem que descer então Como é que tem uma parada aqui? Deve... Ah, era coisa de corredor, né? De correr Ó Faça ideia Deixa eu dar uma olhada aqui O que temos aqui Esse aqui é o... O que? Opa Mapa da cidade Ah, só o quadrado de aviso Sei lá Mais um Boa Deixa eu descer Ah, depois da escada direita Tem até coisa de costura ali, velho Espada e cajada Espada representa a evolução e a força Cajada representa o conhecimento e a juventude Tem alguma coisa no chão Tem alguma coisa no chão Opa Acho que já pode ativar o relógio lá Deixa eu ver aqui que é... Será pra gente comprar pãozinho? Pão de siri Pão frito Pão de melão Pão de akisoba Capa de cor elegante A gente vai ter que dar aquele lá de presente pra alguém, será? Ah, depois eu converso Nada de aviso de provas Nossa, o maluco parece triste Tenho me sentindo meio mole Porque fico acordado até tarde Então fui cochilar na enfermaria Mas o enfermeiro me deu um remédio esquisito Não quis tomar porque era meio nojento Tinha que ter muita coragem pra engolir aquele negócio Oxi Opa Mais um Boa Até que dar um rolezinho por aí é bom, né, gente? Aqui deve ser a enfermaria, né? Banheiro Vou entrar Sinto meus pensamentos começarem a vagar enquanto lavo as mãos Acho que a equipe de atletismo está estudando nós mesmos Bem que eu podia passar lá um dia desses Se eu soubesse onde é, né? Material de costura A máquina de costura do tronco de manequim Deve ser usada pra clubes que se reúne no laboratório de economia doméstica Fala de música Mano, onde diabos é esse lugar, velho? Na moral Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui de novo Fala de comunicação, velho Ah, não faço ideia de onde que é essa vacaça, não, velho Eu tenho que... Sei lá Acho que eu tenho que ir aqui Calma aí Corredor do ginásio Acho que ele deve ser lá pras partes do ginásio, né? Ah, ele já vai direto? Nossa Tem alguma coisa que eu já não sabia, não Bom, deve ser por aqui a parte do atletismo Ginásio E aqui eu iria pra pista de atletismo Tá, achei, gente Uma cagada Opa, e aí, Vitor? Ué Ah, pô Na Steam você vai... Acho que no Playstation vai liberar duas da manhã, né? Ups Você não é da turma da senhora Toriumi? Ah, quer entrar pro time? Deixa que eu cuido da papelada Pode se apresentar pros seus novos colegas Achamos, gente Corredor do ginásio Ah, então Era bem lá mesmo A partir de hoje Ele é um membro oficial da equipe Oi, eu sou o cudo Eu nem imaginei que tava pra ir direto Pô Pelo mapinha ali Após vai ter Social 4 Também Diga-me 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 Eu vou te chamar de Yucu Você é o segundo ano, né? Como que a gente tá no mesmo ano? Pode me chamar de Yucu E aí Tá certinho agora? Oi Miyamoto Ah, é Opa 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 É o nosso objetivo É o primeiro objetivo É o objetivo É o objetivo Eu acredito Caraca, velho, ela é tão famosa assim, velho. É quase a Arice, tá ligado? E eu não sei. Mas eu sei, né? Agora você... Quanto tempo... Quanto tempo... Quanto tempo eu quero mostrar um novo... Quanto tempo eu quero mostrar uma nova história? Opa. cortei sem querer. Aí, é o carro. Top. Carro. Já esqueci já que ela faz os dias. Segunda, terça, quinta, sexta? É a... e o que gerencia a equipe? Será que eu devia dizer oi? Vamos pra casa juntos? É o quê? Aposto que eu vou precisar de coragem, né? Mas vamos ver. Eita, nóis, hein? Tomei fora, gente. É, não precisava não, é só tomar o fora mesmo. Oxi, ousadia, né? Mal conheceu, já tá hoje. Aí, é foda. Ah, então, você é amigo do Tomatica, né? Agora, quem de lá, né? Ele tá falando que você é alguém pra ficar de olho. Mas isso é bom. Pode crer que sim. Ele também é seu amigo? Assim, ele... eu e ele não somos muito próximos nem nada, mas nos conhecemos tem um tempo. Ele faz tipo... ele faz o tipo mulherengo, mas é um bom sujeito. Pô, nem me fala, né? Ah, já ia esquecendo. Eu ia perguntar se você quer ir no Tartaro hoje. Parece que tem mais perdidos por aí, então é melhor a gente despachar mais sombra, né? Acho uma boa. O que vocês acham, gente? O médico mandou descansar, mas não quero correr o risco de enfraquecer. Eu bem achava que voltar a treinar seria uma boa fisioterapia. Mas, se a Mitsuri descobrir, receber a ordem de descansar vai ser a menor preocupação. Tá com medinho, né? Aquele... Querido o Senpai, é tão austera, né? Bom, ela tem muita responsabilidade, então acho que faz parte do trabalho. Essas armas e armaduras não são caras demais? Tipo, eu acho que a realidade importa. Qualidade importa. Eles fazem eu me sentir mais forte. Sei que a gente não pode ser pão duro quando se trata de equipamentos. Mas, cara, minha carteira tá chorando aqui. Nem me fala a minha, né? Um problema? Vamos lá, gente. Ah, qual a situação de todo mundo? Aqui que ela vai falar se tá cansado ou não? Bora então, gente. Beleza. Então quando não der, ela vai avisar, né? Cadê? Dá pra fazer alguma coisa aqui já, velho? Eu não tenho muito Persona, né? Mas eu só vou dar uma olhada só. Vocês já tem como fazer fusão? É aqui que eu me... Aqui que eu sempre me perdi no Persona. Sempre. Estou esperando. Tipo, fazer as fusões boas, quais, priorizar. Cara, aqui sempre foi um problema pra mim, velho. É. 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 Um dos primeiros textos. É. 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 Eu fiz um monte de cagada. A principal, eu não sei se é bom falar, mas tipo, eu não priorizei aquele um dos primeiros lá, tá ligado? Fui usando outros, aí no final, fui descobrir que, porra, né? Que eu devia ter priorizado um específico lá, né? E aí, aí já era, né? Aí já tava tarde demais, né? Ai, ai. É, foder. Aqui eu sempre, sempre me lasquei. Acho que vocês tão até ligado o que que eu tô falando, né? Eu não sei se vai ter alguma coisa aqui também. A senhora, você vai ter um monte de cagada, mas aqui vai ser tipo, os mesmos personagens vão dar nas mesmas fusões? Tipo, Eu não lembro nenhuma, assim, mas lembro que era legal fazer o Jack Frost, né? O que que tu fez? Ah, não sei se é legal falar, não. Porque é coisa do 4 lá. É, não sei se. Hum, hum. Hum... É um bom... É um bom... É um bom... É bom. Eu sou um bom... Vou tentar me dar uma coisa aqui... Um... Agora que eu vi que nossa cadeira é uma lira, né? Pode usar o poder do Igor para fundir novas personas na sala de veludo. De persona é crucial para derrotar as sombras. Para começar, tente fundir as personas que estão em sua posse. Seguintes estruturais da sala de veludo foram desbloqueados. Fusão de personas, vínculos sociais, fusão, herança de habilidades e compendia de personas. Meu Deus. Bem-vindo ao Belvedo Rumo. Eu só vou dar uma olhada, mas não vou fundir nada agora, porque a gente não tem muita coisa também, né? Ah, tem o esquema de invocar... Ih, rapaz, nossa senhora. Fusão de... dia de... fusão especial. Busca de fusão. Nossa senhora. Então, ó. Eu quase ainda não tenho, tá ligado? Então eu não vou fazer agora, mas é só pra gente dar uma olhada, tá ligado? Não sei nem ideia. Ó, pra tipo a gente fazer o fornil, aí precisa do anjo e pix, né? Eu tô bem na frente aqui. Manda o pix pra nós. Ó, o gato que mata. Aí, por exemplo... A gente tem um pouco de vínculo do mago lá com o Candy, né? Aí seria bom fazer o mago pra ficar mais forte, né? Ah, tanto que, ó, se colocar ali o resultado de maguito, já aparece aqui, ó. Nossa, aqui é o Urfil e a Psarata. Ah, esse aqui, ó, até... talvez, né? Mas... deixar de boa. Pra invocar, o que a gente precisa fazer? Ah, tá. É dinheiro? Ah, tá. Isso aqui é pra invocar, tipo, persona que você já... Acabou já registrando, né? Pra invocar de volta, né? Ok. Ah, e aqui a gente tem que registrar, né? Acho que tem que registrar tudo? Alguma coisa assim? Deixa eu ver aqui. Por exemplo... Mas a gente não perde, não, né? É só registro, né? Hum, nem não. É só registrar, né? Aqui não era nada demais, né? Ah, ele fica registrado o nível que eu registrei? Porra, aí é foda. Tá, beleza. Aí vai estar aqui caso eu queira invocar de novo, né? Cadê? Ah, aqui, ó. Ah, aqui. Só os registrados. Aí esses aqui é os que estão registrados. Caso assim, eu quiser puxar um de volta, né? Tá, não lembrar algumas coisinhas, mas aqui é onde eu sempre me perdi no persona, velho. Ok, é só pra gente dar uma olhada mesmo? A gente não vai precisar fazer isso agora. Tá. Tranquilo. Assim que você tá fazendo live no YouTube? Tô. Você quer... Quer ir lá? Quer dizer, eu acho que eu tô, né? Eu nem passei o link pra ninguém, não. É só teste mesmo. Pra ver depois, no VOD, como que ficou, tá, né? Mas se quiser ver, tá aí, ó. O link. Tem que começar a fazer live lá, e aí, tipo, em vez de gravar, já deixar live mesmo como vídeo, tá ali, ó. Pronto. O mundo tá querendo... Vambora, então? Salva. Eu não ia salvar. Tinha esquecido. Obrigado. Eu não ia salvar. Eu ia esquecer, velho. Ai, ai. Ué, dá pra usar o teletransportador. Achei que na noite ia ter que recomeçar. Bom, é bom do início que a gente meio que vai o plano, pegando mais persona. Acho que eu vou... Acho que eu vou direto no quinto aqui. Vamos até o próximo. Até a gente achar mais um teletransportador. Aqui tem o esquema lá da gente refazer do início pra poder pegar mais persona, pra poder pegar persona pra fazer fusão, essas paradas. Mas acho que agora não precisa, né? Ah, achei que ia ter mais delay, mas tá quase... Então, é que tá no ultra baixo, mas se eu começar, sei lá, fazer live em 1400 e nananã, ou em 4K, aí não vai ter mais... Aí vai ficar com mais delay. Meu objetivo é fazer as lives em 4K, né? Mas pra isso eu preciso trocar PC e comprar uma outra placa de captura, talvez. Apesar do perigo iminente, é lógico pensar que nós também ficamos mais experientes. Vamos continuar. Que aí vai ser legal, deixar salvo em 4K, lá vai ficar, vai ficar bom, vai ficar bom. Só que aí vai ganhar mais delay, né? Aproveitar o perigo iminente, pra ensinar a troca a vocês. Vamos lá. O que é isso? Oxe. Que troca. Ok. Eu vou te ensinar a nova estratégia, Shift. Shift é... A gente está dando a outra estratégia para a outra pessoa. A gente está dando a outra estratégia para a outra pessoa realizar uma ação. Se você quiser atacar com outro membro da equipe, então na hora Achei que cancelando o ataque, achei que ia já Se trocar durante mais um Você pode passar o ataque extra para outro membro do grupo Aperte LT para passar o turn, aproveite os pontos fortes Ah tá, tá beleza, ok Dependendo pode ser mais eficiente Porque o ataque total é meio que ataque físico Cara, a apelação toda aqui né Não é na hora do ataque total, é tipo assim, se eu cancelar e posso trocar depois né Mas não vou trocar não, vou bater aqui ó Vai ganhar, ó Acho que tinha hora que o ataque total, por ser tipo um dano físico, não era tão eficiente né Corte poderoso Na hora que acerta a fraqueza Ah tá, tipo, ah tá, entendi Que aí, por exemplo, se ele não tiver como dar a fraqueza em outros Persona lá e pode chamar, outra soma pode chamar um que tenha né Pancada Dando contundente Ok Vocês precisam se coordenar o máximo possível em combate, usem isso bem A gente acabou nem usando Ah, isso aqui não aparece no mapa, ó Tem que ficar ligeiro Pera, pegou o item Ué, na moral Como que não pega essa porcaria, véi Espada curta e cega ainda, véi Aí é foda Pelo menos na sombrinha tá acertando, né Pera, pera Era pra atacar o outro, véi Que é a fraqueza, véi Ó, por exemplo, então Aí eu troco aqui Aí tava mostrando aqui Eles têm alguma coisa que vai dar a fraqueza, né Ai que bonitinho Pera Entendi, pô, bem legal Bem legal Nossa Pera, por favor É, esse aqui não... Ah tá Gelinho Nem precisava, né Isso aqui, mas tudo bem Podia matar o outro Ih, matou já Começar a economizar uns PE, né, véi Pra gente durar mais Ah, pô, mas é legal demais, né Ó Os enamorados Tiara sussurrante Presto de comida Nossa, por que alguém guardou isso no baú? Ok Eu também espero, viu? Puxa? Cara Parece Suzy isso aqui, né? Ah, lasca de crepúsculo Pedra vital Puxa? Ah, não As mãozinhas que tem, umas que podem ser fortes pra caralho Nessas aqui que tinham umas douradas pra ganhar mais XP Bom, tem que atacar normal, né? Pra ver como é que é Primeiro Nenhum aqui foi, então Puxa, o que que é O que que é isso aqui? Ela tá achando de confusão contra um inimigo O que é isso aqui? O que é isso aqui? É só a gente tem um bufuzinho, né? Opa O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tô É, não era também. Acho que eu não tentei o contundente, né? O da engrenagem é que tipo de ataque? Ah, era estocado, eu acho. Tinha o corte contra o dente e estocado, né? Como você está se sentindo? Não vai conseguir progredir muito se o desgaste físico for grande. Esqueça de recuperar quando estiver com pouca vida. Não é prudente se há escassem necessidade. Recuperação automática, enquanto explora. Recuperação automática, habilidade de recuperação de um membro. Usar a habilidade de recuperação de um membro automaticamente custa PE. Portanto, não é possível usar a recuperação automática sem PE. Cara, na verdade tinha um outro lado pra gente ir, né? Droga, não dá pra voltar, velho. Tinha um outro canto pra gente ir lá, velho. Agora já era. Vai ter que achar um teletransportador. Tinha um teletransportador. Ah, não. Ah, não. Eu testei... Qual mesmo? Eu testei o ventinho. Vou tentar um aguo então. Ah, a chama. E aí sim, aí sim, desce a mão aí, ó, desce a mão na mão. Ui, ó, tô dando namorados. Assim que você tenta não ficar muito tempo no mesmo andar, senão o bicho vem. Que bicho, mano? Ó, lembra que é a primeira vez que eu jogando, pô. Segura aí, meu brolo, meu brolo. Não faço ideia do que você tá falando, não precisa dar detalhes, mas cuidado, mano. Lembro que é a primeira vez que eu tô jogando, gente. Então, não precisa ficar falando coisa que pode aparecer, vim. Porque eu não preciso evitar, tá ligado? Se é pra acontecer, é bom que aconteça. É bem legal esse esquema de... De... De troca, véi. Parece bem dinâmico. Não, não precisa ir. Não precisa ir, né? Não precisa ir. Não precisa ir. Não precisa ir. Vamos, gente. não, gente. Essas coisas, tipo, de parada aí. Tipo, não precisa evitar, tipo, alguma coisa errada que possa acontecer que é normal de acontecer com quem tá jogando a primeira vez. Tá de boa. Tá de boa. Cara, ele tá com bastante P, né? Então, acho que eu vou usar ele de novo. Uhum. 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 Não achei que ia matar, não. Uhum. 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 Hora das cartinhas. Ah, porra, dinheiro é bom, né? Mas XP eu acho que eu gosto mais que dinheiro. Belezinha. 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 Beleza. 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 Uhum. Olha, bala especial. Vai ter outro mais simples aqui. Vamos pegar também, né? Hihi. Meu, jogo preferido. O quê? Persona? Persona no geral ou três especificamente? Pior que eu nem precisava, né? Eu acho. Ficar usando Persona. Mas é tão legal, né, mano? Ficar dando fraqueza nos bichos, velho. E depois ir partir pra porrada com todo mundo, né? É foda até. Meio viciante, cara. Mas fico gastando PE, né? Oh, bonito. Oh, boa, chance! Ah,ay ethnicity. Tem um piloto, jog moderado. Isso não se torna de fora, né? Então, por enquanto tá de boa. Mas é que daqui a pouco vai começar a fazer falta, né? Mais XP. Manda mais XP. Opa, entregamos uma ilha novamente. É, tô tentando pegar essas imagens aí para ver se serva de então, ou seja. depois. Ó, Rarumi! Ih, rapaz. Vai voltar pra onde? Vai morar onde? Mas obrigado pelos bits e vem de volta, né? Ó. A gente já parou de se importar com eles atirando? Acho que é. Acho que ninguém liga mais, não. A tradução, a localização parece bem legal. Tá bem top. Ainda não caiu a ficha que realmente isso aqui é uma legenda oficial, tá, né? Não jogando um lançamento, paradinha, tá, né? Verdade, já nem tô pressionando uma atenção que eles dão um tiro, tá, né? Na cabeça, velho. É verdade. Ai, ai. O敵 está fechado. É uma boa defesa. Precisa, ok? O que é isso? Aqui é... O敵! Já quer mesmo lá. Ai, ai, ai. Ah, vai pra Guma. Aí sim. Lá na cidade dos BR, ó. Opa Obtendo dois itens Do item Gema de Magaro Esses itens aqui Acho que serve pra fazer fusão lá Ou eu tô doido Obteve a carta do ar Ah, isso aqui é o que acho que a gente só pode pegar mais um depois Pra quem não sabe, foi vizinha dos Sims no Japão Foi? Ah, é verdade, né? A Magaro é habilidade Ah, tá Ah, é verdade, né? Que é tipo As evoluções Coloca alguma coisa na frente, né? Da skill lá Mabufu Mag E aí o Magaro também, né? Essas paradinhas assim, né? Nossa, será que deu? Ih, rapaz Isso aqui eu não tô ligado Dá um cortezinho Só pra... Ih, rapaz Já tacam rápido Não também Ih, rapaz Ei Esse foco aí, véi Esse foco aí, véi Ah, caiu um gelinho Pra ver qual é que é Ah, sei o que eles estão atirando vento Tá gelo Tá gelo Tá gelo KKK É chance É chance É, eu vou lutar Pé, eu vou lutar Ah, eu vou lutar Ah, dá pra ver Será que é estranho? Ah, eu vou lutar Ah, eu vou lutar Ah, eu vou lutar Ah, eu vou lutar Tá gelo O que eu sei que isso aqui é de via... é o que... que tipo, vai e volta. Não sei se isso aqui vai e volta, tá ligado? Vamos dar mais uma olhadinha aí. Pimba. Umh... 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 Ah, o que vai e volta é o do boss? Umh... Só do boss? Só do boss? Vamos lá. A gente pode ficar mais um pouquinho, né? Umh... 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 Faixa mágica. Umh... 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 Micro... Cinto, viu, gente? Uma faixa de cedo também reforça um pouco o poder mágico. Umh... 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 Bom, espero que tenha o teletransportador lá, né, velho? Cadê? Era o RB ou o LB pra recuperar o bagulho? Ah, sabe? O que é o saco de aqui? Quem foi preparado? Ah, então... O Shadow já colocou... Não é assim, né? Hum, hum... O Game Pass não libera daqui a pouco não? Não, agora é meia-noite? Se bem que o Game Pass pode fazer esquema de viagem lá, né? Que nem eu fiz... Viajar... Ô caramba, por que eu não tô tacando gelo nesses bichos? Ah, cara, pior que... Pior que eu tô ficando sem P, né, velho? Qualquer coisa a gente cura ali... Ah... Ah... Com a Takeba? Nossa, mas mesmo resistindo, né? O quê? Ah, não, eles vão curar, velho... Nossa... É... O esquema acho que é tacar gelo mesmo neles, né, gente? Por favor! Ion! O que? O que? O que? Ah... Errou! O que? Isso! Tão desculpa! Apenas por favor! Um... O que? Deve ser um poder... Tem mais claro que... Ah, mas não será mesmo? Que? Outro que você vai descansar! Dado, O que? Um... Dado, Dado! E aí já recupera de todo mundo. Mano, não recupera o PV de todo mundo, não? É só de quem deu o ataque e começou o ataque? Aí é foda, hein? Aqui, ó, a presa dela não recuperou. Ele tá com bastante PE, velho. Vou usar ele de novo. Ó, tipo, agora é ela que deu início, digamos, né? Acho que ele virou no Game Pass. Olha aí, ó. Agora eu não tenho, né? Parada pro... Vai recuperar PV, tá ligado? Vou colocar a recuperação automática aqui, velho. Pronto. O problema tá só um pouquinho PE, mas talvez dê bom, né? Não sei. Tem que achar o teletransportador, salvar e voltar. Ué, não era aqui que tá o boss, mano? Já dá pra ir pro próximo andar, velho? Ué. Então vamos ter que dar uma exploradinha. Eita, nois! Ó, o Victor! Obrigado pelos visitos. Vamos junto. E agora, gastar as paradas aqui ou guardar pra ativar o relógio? Pode ir lá. Obrigado, Victor. Lembrando que Zubi não toma Dzinho na cara. Pode curtir a live de boa aí. E ganhou o dobro de Okanizinhos, que é a moeda aí do canal. Ih, rapaz. Pior que ela não dá pra fazer nada aqui, né? Em questão de fraqueza. Eu vou tirar mais um pouquinho de vida desse aqui. Ah, é. Em breve colocar mais joguinhos na loja, que eu tô esquecendo, né? Ixi. Esse aqui é o Ignis, então eu vou deixar pro Junpei, velho. E aí, Hachi. Caralho, mano. Ficar sem... Sem P, velho. Ah, bora, né? Melhor que ficar apanhando. Toma. Top. Liberou? Liberou? O... Parada aí? Pô, joga, agora Oficialzinho, legendinha, né, véi Só alegria agora Hum, eu tenho 10 Ah, ainda sobra então pra abrir o relógio Eu não sei, o relógio será que a gente só abre Ah, não vou fazer essa pergunta Que às vezes é tipo, bagulho retórico Salto de gelo Posso usar? Pode Ah, legal, né, que já aparece quando é bom pra eles Pô, excelente Acho que no 5 já tinha o esquema assim, né, também Oh, cara Ué Tá no próximo andar mesmo Ela fala aqui Cadê? O andar mais alto é que você chegar, não foi desse andar Tem um inimigo poderoso perto Será que é no próximo? Achei que seria nesse, tá ligado? É, no player só duas, né, que eles pegam o horário Ih, rapaz, eu queria ter voltado lá Salvar, salvar Um inimigo poderoso Cara Ah, porra, que sorte Achei que já ia direto pra batalha Ah, então sempre antes do boss vai ter, né Acho que era que nem no 4 lá No 5, eu não lembro Notei que a cada tantos andares você encontra um adversário poderoso bloqueando o caminho Esses tais guardiães não vão simplesmente deixar você passar É preciso estar preparado pra lutar Prepare-se bem antes de enfrentar um guardião Use nananã se for preciso Tá, vamo lá Vou lá salvar, né Ah, é É, o bom do oficial é que é, tipo, qualquer console vai ter, né Lá, parada Isso aqui é ótimo Deixa eu ver isso aqui Mas, tipo assim, isso aqui só É, vou usar aqui Qualquer coisa eu salvei mesmo A ver se fica pra sempre isso Ou, tipo assim, eu gastei pra restaurar agora E depois tem que pagar de novo Relógio está rendendo a lasca É, é isso mesmo Porra Não sei se valeu a pena gastar agora, não Acho que eu vou calcinha Ai, ai, como que eu volto o save? Tem que, será Vou carregar aqui Porque assim, eu preciso por causa do PE Mas não sei se agora eu preciso Quer saber só como funcionava essa bagaça É esse aqui, né Uhum Eu não sei se o PE que a gente tem Vai ser o suficiente Mas, eu posso ver se eu tenho um item Acho que aí fica mais de boa Deixa eu ver Uhum Uhum Vambora Você pode fazer no outro dia? Pode Acho que dá pra fazer Agora, tá ligado? A gente já aproveita Aí no outro dia a gente já vem Já direto pros outros andares Vamos ver Vamos ver se vai dar Qualquer coisa tá salvo, né Qualquer coisa tá salvo Ó, das mãozinhas Só tacar um lag Em batalha, aperte RB Para auxiliar O ataque mais eficaz contra o inimigo Será selecionado automaticamente Nossa, agora que foi falar disso aqui? Usando como atalho para selecionar o ataque Que visa a fraqueza do inimigo Eita, nós Aproveite-se disso Sempre que a fraqueza do inimigo for conhecida Ah, peraí Ok Vambora Bom Acho que vou deixar O ag Para o nosso humano Junpei Vou testar um gelinho Olha Tirou pouquinho, hein Opa Achamos Que delícia, cara Opa Nossa, ele aqui já vai mais rápido, né Bom, se bem que agora o Kudim Tá com XP até legal, né Aí vamos passar pelos três, ó Só pra ser legal Ops Caraca, esse RB RB aqui é muito bom, véi Só ir direto já Bom Com sorte a gente já eliminar as mãozinhas Pô, não sei, Luke Nunca joguei Só os Persona mesmo E lá vem, véi Uh, errou Takeba Não 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 era pra ir nele Queria eliminar o bichinho ali Mas eu vou aproveitar Vou derrubar esse aqui Que aí já elimina o outro também, né Qualquer coisa Tenta matar aqui, vai Vai Lá vem, lá vem Ui Foi fortinho Foi fortinho, foi fortinho, cara A gente pode derrubar ele aqui, véi Agora descer a mão Achei que poderia matá-lo, véi Lascou A gente pode derrubar ele de novo É, mas morreu agora Hihi Muito bom, muito bom O caminho tá livre agora Mas o próximo andar parece ser Parece meio igual a esse Vai ser sempre a mesma coisa daqui pra frente, vai Só tem um jeito de descobrir Pois é, né É, tem razão É, só que eu queria pelo menos sentir que a gente tá fazendo algum progresso Ih, alá Deu um áudio, a Quai não tá sentindo progresso? Não adianta ficar pensando demais agora A gente só precisa seguir em frente Afinal, eu já estou decidida Olha ela toda motivada O que deu em você de repente? Nada não Mas enfim Chega desse assunto Temos que continuar em frente, né Olha, tá Tá empolgado, hein Pô, não sei Às vezes Mas tá bacana Mas eu tô no começo do jogo também Vou embora, gente Vamos voltar pra entrada E Bora Acho que vou dar aquele save aqui, né, mano Por cima desse E vamborinha pra casa Boa noite, Rai Boa noite, Rai Ah, com a síndrome da apatia Mas parece que ninguém sabe a causa disso Ainda Então Pra que tanta cautela Exato A melhor hora pra ir no fliperama Ou trabalhar Meio período é de noite Se eu não puder Mais ir no Hagakure À noite Vamos tirar o sabor O sabor da felicidade Mas que algumas lojas Também ficam abertas À noite É, a gente viu, né Acabamos trabalhando já No cafezinho Seria bom dar uma olhada Nelas Quando eu tiver um tempo Acabou por hoje Dá pra gente puxar os vínculos Lá também Vou dizer que você entrou Para o time de atletismo Sério que você tem Um baita potencial Eu sou do arco e flecha Mas vamos os dois Dar o nosso melhor Beleza? Beleza Vai dar pra gente ir lá Já aqui também O que tem pra gente fazer À tarde Dá pra arrumar Uma mensagem Como que eu vejo Mensagem Tá, x Se estiver livre Bora sair depois da escola Cara, eu tava do lado dele Nossa, nem tinha visto Aqui Vai pro treino, né Então passa Na sala de aula E me chama Deixa eu te contar Um segredo Nossa, não é uma excelente Para pele O colágeno dos nossos pratos Deixa qualquer um Estonteante Uma pele vistosa Carne de porco É a resposta Permita-me Permite que a beleza Venha de dentro Ao comer no Hagakure Não sei não, hein Parece falso Ah, já dá pra ir direto Café Nananã Será está aberto hoje Nossos itens mais populares Do Café Com toda certeza Vai aumentar as habilidades E cativar os corações Tá Cara Vamos lá Com o Candy Vamos ver O que vai aprontar Dessa vez Você vai ficar só perguntando Da Taqueba Lá, véi Ó Bom que a gente está do lado Aqui já E aí, cara Eu vou embora Daqui a pouco E você Acho que vou me aproximar Do Tomotika Em breve É o Candy, né Candy Passar um tempo Com o Tomotika Depois da aula Bora Então Que tal a gente Comer um ramen De novo Caraca Com ele Eu só vou comer ramen Então, é Ah Deu vontade Deu vontade De comer um ramen Agora, véi Rapaz Apesar de simples O caldo tem um sabor Complexo Que fica ainda melhor Com macarrão Meu Deus, cara Vou mandar um Claro que sim Só pra ele ficar Ai meu Deus Ah Ela vai morrer de inveja Aham Parece verídico Gosto de todas Ah, um gentleman Não tem nada Deu vontade Você está dando papinho furado aí, mas essa é a Takeba, né? O quê? Olha... Olha... Olha, não sei se isso aí... Eu, hein? Sinto que nossa relação está mais forte. Rapaz, cara, um professor com uma... Professor aí, oxi, essa professora aí, né? Aí, marcado com estrelinha ali, que bonitinho o nível. Quanto mais tempo você passar... Aumentar o nível de intimidade com o cara, pessoa desbloquear certo benefício. De acordo com esse nível, você receberá boa experiência ao fundir personas. Tá. Anoitecer... É que eu esqueci o Jeff, que é do... Café mágico e estafeira dá, né? Aliás, estive na pista de atletismo... Hoje mais cedo. É? Tá falando em atividades extracurriculares. A gente pode ir ao Tartar hoje? Não tive treino, então... Acho que seria uma boa me exercitar um pouco. Porque você esteja tomando iniciativa, mas não substituir nada. Lembre-se, é perigoso. É, eu sei. É, a galera... Vamos lá, dar um rolê, né? No molho? Ó... Queria pelo menos poder voltar aos treinos de boxe depois da aula. Falar em atividades depois da aula, soube que você entrou para um clube. Você tem que dar o melhor de si, está bem? Pode ser difícil participar regularmente, mas... Vai valer a pena se você conseguir achar um tempo para isso. Algum problema? Pera... Só queria conversar. Ahn... Como está a situação da galera aí? Cara, acho que eu não vou hoje não. Não vou hoje não. Né? Esse computador já dá para usar? Deu jeito não. Eu acho que eu vou... Fazer alguma coisa lá na loja. Ou na loja não, na cidade. Falou, Victor. Boa noite, mano. Por que que parece que você caminha muito mais longe, velho? Ahn... Deixa eu ver aqui. Tem algum lugar que fala quais dias a parada funciona, mano? Pera aí. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ahn... Calendário, talvez? Ahn... Ahn... Tá, beleza. Hoje... Não tem nada, parece. Quer dizer, tem ali ó... Café... Quinta... Quarta... Quarta... Ou... Quarta... Terça... Segunda... Droga... Acho que eu tenho que ir nos outros lugares ali para saber, talvez. Então não dá para eu trabalhar hoje? Porque não vai dar... Eu tenho que fazer aqui. Eu trabalho de meu período. Parece que posso trabalhar meu período nas noites de segunda, terça e quarta. Tá... Preciso de alguém... Nananã... Então... Hoje não dá. Ficou no Karoq, mano. Que eu não consegui daquela vez lá. O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? Karoq solo assim... Nananã... Dá coragem... Pô... Parece uma boa, né? Dá para cantar Baka Mitai? Entrei numa sala espaçosa, onde pude aproveitar o máximo o Karoq solo. Tinha alguém de fora me olhando, mas eu cantei bem alto, sem nem ligar. Olha... Caro, né? Para aumentar a coragem, velho. Rapaz... Sábado-feira. Sabe a livraria do Centro Comercial? A grande reinauguração não é hoje? Livraria? Saindo da estação Iwatodai, é só seguir reto um pouco. Fica do outro lado da faixa de pedestre. Temos que conferir mais lojas na cidade antes do novo semestre. Aparentemente será hoje a grande reinauguração da livraria no Centro Comercial. Então acho que vamos lá, né? Bora! Vai! É! Mas não sei se você vai ver. Péssimo. Eu nunca vi a vida de novo. Eu nunca vi comi. Eu nunca vi. Ai, cacete, foi mal, gente. Ah, hoje é sábado, velho. Verdade, tem as promoções. Opa, e aí? Passar o casal no Cevo. Pera aí. O Cevo conta como livraria aqui? Porque o Cevo é coisa, velho, né? Não necessariamente só livro, né? Agora eu fiquei na dúvida. Mas acho que é, né? Tem até o bagulho de vínculo ali do Persona. Calma aí, deixa eu ir na estação aqui, velho. Só pra... Precaução. Que era... Saindo aqui, atravessando. Ah, a gente vai acabar indo pro centro, né? Comercial, então acho que é lá mesmo, né? O Cevo seria a livraria? Porque Cevo vende livro. Também. Mas não é só livro. Porque tem livraria e tem Cevo, né? Essa é a livraria? Tá bom. Porque tá aqui, ó. Book, né? Bookworms. Vambora. Não parece um lugar novo. Aqui é fal... É, parece... Peraí, paca... Todo Cevo é velho pra caralho, né? Zaza. Eh, né? Nani, nigiro, kanon? Peraí, paca... Peraí, paca... Peraí, isso aqui não é um Cevo, pô. Eu não posso dar o sosseiro, né? Oh, você é um professor, né? Se você quer dizer que esse professor, você quer dizer que é um professor, né? Então, você... Você conhece o arroz, né? Não. Ah, você não sabe? Kaki. Eu não esqueci de esquecer um dia. Há um caquiseiro em algum lugar do colégio. Será que esse casal de idosos tem algum tipo de conexão com ele? Desculpe, né? Eu pensei que é uma coisa de idosos. Não se preocupe. 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 Eu não sei. Será que tem mesmo caquiseiro? Esse é algum lugar aberto, né? O personagem é o Orfeu Onde poderia ter algum lugar? Talvez no portão Acho que aqui, né? Só tô vendo a árvore de Sakura, véi Tá pra ir pra esse canto aqui? Não dá? Toda escola tem pelo menos um mistério sem solução, você sabia? Aqui tem um D, sabe? Tipo a escultura que se mexe sozinha na sala de arte Isso parecia mais legal na minha cabeça Cara, onde que é outro lugar que a gente pode ter acesso lá de fora? Talvez no ginásio? Ah, já falaram Ah, é Pra cá tem... Corredor... Piscina coberta Ginásio Tá lá perto da pista, né? Pista de atletismo... É, não O ginásio? Durante intervalos... Não dá pra ir, não Então seria... Pra cá Aqui volta... Ah, um corredor aberto aqui Ah, deve ser isso aqui, ó Arvorezinha Aqui tem um pequeno cacizeiro crescendo Será que esse é o cacizeiro que o casal de velhinhos do sebo mencionou? Tem uma folha caída embaixo da árvore Tá, achamos Aí, pronto Talvez seja melhor mostrar a folha pra o casal de velhinhos do sebo Aquela árvore parece especial por alguma razão Por que será que ela está lá? Será que ela comemora alguma coisa? Sei lá, mas parece nova Achei que era bem... Bem velha Tá, acho que agora eu posso ir lá então, né? Eita Passaram a faca aí, alguém, velho? Pô, relaxa, gente Relaxa Ixi, maria Ah, caramba Era pra ir ter direto pro centro comercial, né? Pô, é nada demais não, mas... Mas, gente Espera eu perguntar de fato assim Gente, onde é tal coisa? Aí vocês falam aí pra evitar Tomar corte aí, ó Eu pensei que isso irá acabar com a razão Eu sei que vocês, é, tipo Pô, já conhece o jogo de cabo a rabo Às vezes fica meio impaciente Mas... Aguenta aí que eu Quando eu realmente assim Tipo, pra porra Não acho mesmo Fudeu Eu vou perguntar Então vai tomar Vai tomar Serol dos mods Aí Vem 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 Ele acha mesmo que trabalha no restaurante Né, velho Nossa, faz tempo Eu tive que aprender Essa parada aí De quem é esse aqui Tá ligado? De fumante ou não Que Quando eu fui no restaurante lá E perguntou isso aí Eu... Fiquei boiando, velho Prontando se era a área de fumante ou não Mas hoje em dia É bem difícil Não tem mais área de fumante Nos restaurantes Alguns ainda tem Mas Tá raro Eu falei Que porra De quem é esse aqui Que diabo Do que você tá falando Pé Aí a mulher Fez lá Tabaco Tabaco Aí lá Hum Hum Ai 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 Foi foda Mas aí depois Decidi Aprendi Ai Aprendi Ai 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 Hum 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 Fora Ai 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 Quem é o meu pai? Você é uma pessoa boa. Eu sempre me lembro de fazer uma coisa. Mas eu acho que é muito bom pra você. Não é o meu pai. Não é o meu pai. Eu sempre me lembro de fazer uma coisa. Agora eu me lembro de fazer uma coisa. Piada de velho, olha O Kuro? Da família ainda, olha Não fala isso, pô Parece que começaram a gostar de mim Depois que eu falei do kakizeiro Vai ser o Bunkichi e a Mitsu Kossan Casal de idosos Vai ser o velho É isso aí Me despedi do casal de idosos Voltei para o dormitório Pô, Gabriel, que bom, véi Que bom Ainda mais agora em português, né? Só alegria Ah, você voltou Você está treinando o suficiente Não quero que o time vá a ladeira abaixo Enquanto me recupero Vocês são os únicos que podem lutar agora, afinal Ok Ó, tem mais mensagem pra nós Para a sua informação Estarei na sala de comando hoje Se quiser ir ao Tartar, venha me visitar Também posso acompanhar você Ó, vamos lá O que dá pra gente fazer ali Final de controle Não sei mexer Parece muito avançado Ai, ai É... Sábado, né? Tipo, dia A farmácia será que está aberta? Não sei que Além do... Tipo, café que não abre pra gente trabalhar Não sei se tem algum outro trabalho pra gente fazer Deixa eu ver o que a galera fez Foi ao Tartar Derrotou o eixo veloz Derrotou o curvo Comeu Estudou no quarto Ah, dá pra estudar já, será? Pegou o fliperão Consumiu café Dormiu na cama Deixa eu ver Não sei se vai mudar Vou ver se eu... Vê se aí Será que já dá pra gente estudar? Eu não sei ter que comprar ali Já que eu cheguei lá pro quarto Eu sei que dá pra gente ir direto Mas... Vou descer aqui Aliás Comprar aqui Eu vou pagar assim O que dá pra gente comprar? Basicamente coisa pra gente recuperar PV Ah, mas eu também disse que podemos ir pro Tartar da Noite se quiser Ai, mano Só come esses rame, capra rame aí, velho O sebo do centro comercial Eu a toda acabou de reabrir Ah, agora ele falou o sebo, né? Aí ficou mais claro, meu Bem normal encontrar os mangás mais raros de todos Enfurnados em algum lugar numa loja dessas Acho que vou dar uma olhada Eu sou bem bom em achar tesouros como esse Pode ir, mas tenta se controlar E não dá uma de palhaço com muita força, tá bom? Segundo o povo aí sim Ficou... Esse negócio de cansado aí ficou... Ainda no jogo E aí, Dani Bem-vindo à live Cadê? Antes não dava, né? Estudar Agora dá pra estudar Vamos estudar Pra ver qual é que é Me sinto mais inteligente Que bom Curtindo o game? Curtindo, mano Muito bom Climinha de Persona é muito top, né, velho Climinha gostoso Na verdade Eu adoraria ver uma live de Persona Tá ligado? Se eu não streamasse Provavelmente estaria vendo alguém jogar agora Muito daorinha, velho Mal gostosinho Ficaria deitadinho debaixo da cobertinha ali Só vendo de boa Nem ia estar no chat também Ia estar na moita suprema, tá ligado? Só vendo Recebi uma mensagem de texto Recebendo convite em dias de folga Alguns dos seus vínculos sociais Podem convidar você pra sair nos dias em que não houver aula Passar tempo com seus amigos É uma oportunidade de estreitar a relação Ao aceitar o convite O encontro automaticamente tomará sua tarde E seu tempo livre será dedicado a esse encontro Alguém convidar você por mensagem Não é necessário responder imediatamente Contudo, o convite não estará mais disponível Se não for respondido no mesmo dia Ah, bora Me avisa se quiser ir em algum lugar Já que não tem aula hoje Pô, bora? Bora ver, né? Ah, então é relaxante, né? Personinha, né, cara? Olha, não é Lame dessa vez, velho Ih, liberou Persona? Eita, corre Vai na Steam? Ah, desculpa te pedir pra sair comigo assim do nada Não tem ninguém da minha família Não tem ninguém da minha família em casa Hoje, só não queria comer sozinho, sabe? Foi a que eu lembrei de você comer no Lame Como se fosse a melhor coisa do mundo A gente tá na mesma sintonia Cara, eu queria falar Lame, mas eu não consigo mais Desculpa, gente Bebe água? Tá Meio fora do tópico, mas por sua culpa acabei pegando TK Ih, rapaz E aí Bom, já tá Já foi pro online? Verdade, né? Tamo lendo bastante Bebeu aguinha Ah, foi aquele... Tá Ah, não confie em quem não gosta de comer Tem alguém que não gosta de comer? Se a comida é nojenta, dá pra entender Mas tem aqueles caras que fingem que é bom Mas quando não é Não dá pra confiar nesse tipo de gente Oxi Põe nisso Você é fresco pra comer? Sou bem chato pra comer Cara, eu Não sou chato pra comer Mas nato, por exemplo E doce Doce que vai feijão Aquele Feijão doce, né? Azuki Eu acho uma bosta Acho que é as únicas coisas assim Que, porra Nem quero Vou colocar aqui Tem uns bagulho que dá vontade de gritar Isso aqui não é comida Tipo cogumelo Vai comer fungo? Oxi Tem um monte de cogumelinha Ainda mais no estrogonofe Ó Frutos do mar Pô Frutos do mar tem um monte de bom O cara falando demais Eu odeio uns trecos Como gengibre Shisou Por que diabos Alguém comeria raiz e folha? Oxi Mal bom, tá ligado? Ainda mais do esquemono, né? Acho que a nati deve estar ligada, né? Porra Aprendi, né? O chogazinho, né? Em cima lá do Tizu Gildon Aquele Rosinha, né não? Que é feito de gengibre Muito bom Bom, agora eu sei que é comida que você gosta Próxima ação Garotos, qual o seu tipo? As bonitinhas ou estilo modelo sexy? Cabelo longo, curto Que isso? Caralho, velho Tá parecendo o brother lá do Jujutsu Depois eu decidi voltar pro dormitório Se eu fosse pro Japão eu passava fome Não como frutos do mar Oxi Mas aqui tem um monte de coisa Frutos do mar, na verdade Você nem acha tanto Assim, tá ligado? A não ser que você Já inclua aí Polvo Peixe Tá ligado? Porque frutos do mar Quando fala assim É Vai daquelas outras coisas Bem esquisitinhas, né? Tipo Ostra E etc Esse monte de treco aí, né? O Polvo entra também Nessas paradas Mas Eu já nem considero tanto assim Quando fala frutos do mar Porque É uma categoria à parte pra mim Bem-vindo de volta Ah, mas pô Mas no Japão não tem problema não Tipo Aqui tem de tudo Tem de tudo Mais um pouco, velho Sem falar no Trocentos bilhões de Restaurante estrangeiro Que tem aqui, né? Aqui, mano McDonald's você acha Pra todo canto Tá ligado? Aí tem um monte de Restaurante De vários países Tipo Franquias, né? Tem uma franquia Famosa Que tem Todo canto Que é basicamente Comida italiana Soda Comida italiana aqui Tem Pra todo lado E é aquelas Restaurante baratíssimo Então É Não Vai ter problema Vai ter problema nenhum Deixa eu te dizer uma coisa Tanto no box Quanto no combate real A velocidade é essencial Seja acertando Ou se esquivando De um ataque Você não terá sucesso Se não se mover rapidamente Algum problema Cara, eu esqueço Que ela é Pra ir pra dungeon Basicamente Opa Que? Você já deve saber Mas acho bom avisar As lojas não abrem Na hora sombria Acho que domingo É um bom dia Pra gente ir lá De novo Cara, ele tá em outro Capilame, véi Consegui falar Lame Parece que a minha persona É pra se dar bem Forte contra fogo Chame os bombeiros Tô ardendo de paixão Bom Pode deixar os inimigos Fortes comigo Eu aguento calor Meu pai amado Ai, ai, ai Você já tem O garoto preferida No game? Não Nem começou Aqui direito Tá ligado? Cara Acho que eu vou lá Pro molho Bora no molho Tô de boa, né? Acho que eu vou dar um Eu vou salvar aqui Tá Isso Tá, todo mundo de boa, né? Tá Bora Acho que eu já vou voltar lá, né? Direto no... 11 Bora Bora Depois tem que dar uma ida lá no policial também, né? Ver se tem alguma coisinha pra gente comprar Fazer mais dinheiro, mano Precisa armar mais... Arubaito Ai, que veneno é. Eita 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 Ah, lá 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 Tá precisando, né? Tá precisando, né? Pô, não esquece do Yakuza lá em Halt, tem que finalizar todos pra poder assistir as lives do Infinity Health lá, mano Vai ficar viciado em Persona aí, vai esquecer do Yakuza, mano Acho que eu tô voltando Ai, ai, ai Será que é a mãozinha dourada? Ei, eu tenho um pedaço aqui Ah lá, é mesmo Ai, ai Ó, tô pisando Falou Hororora, a sombra correu mais que bandido da polícia, não foi? Essas são bastante raras, creio que podemos simplesmente chamá-las de sombras raras Nossa, faz sentido Podem ser difíceis de apoiar, mas as possíveis recompensas valem o esforço Enquanto explora o Tartar, é possível que você se depare com a ilusiva sombra rara Derrotá-la renderá recompensas generosas Sombras raras sempre tentaram fugir, se virem você Continuarão correndo até escapar em processo, o ideal é emboscá-las por trás Sim Parece que ela virou a esquerda adiante Bora Ai, ai Toma Vamos lá, né Espero que ela não seja muito forte Geralmente esses desgraços são meio fortes, né Vou dar um corte de leves aqui Ai, foda que pode fugir ainda, né Cara Será que é fogo ainda também, que nem as outras? Eu vou soltar um... Tentar matar o mais rápido possível também Só pode... Ih, ou não, né Não tem problema Não tem problema É alto Temeringo Porra, nem é, velho Como é isso? Tu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Mas gelinho também Calma aí, filho Não vai embora, não Caralho, olha o arco dela agora, velho Será que mata? Matou, beleza Então tá bom Ah, não tem fraqueza? Porra, aí fudeu Habilitar de novo Isso aqui faz o que mesmo? Diminuir a precisão, evasão de inimigos três Isso aqui faz o que mesmo? Isso aí Tchau E aí Ui Uiro-uro Ui, quase, tomei desvantagem, velho Ei, rapaz Vamos, vamos Hum, o Fune Pode ser o Garu, né, velho Cocoa Engels Ou não Eu nem vou tacar o ventinho, não, velho Tu, 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 tu Ah, envenenado, ela envenenou ele Aí sim Rapaz Nossa, atira legal, veneninha, né, velho Hum 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 Tem uma carta da habilidade dia Vem que a gente tem dois ali, né, já Vou ficar de boa Vem que a gente pode passar pra algum outro depois, né, mas Xpzinho é sempre bom, né, velho E aí E aí E aí E aí E aí Ah, não dá assim Ah, não dá assim Se é prudente conservar nossas forças Você já usou a ordem fugir? A retirada estratégica pode ser a diferença entre a vida e a morte Sempre dá pra reaguar e tentar de novo E aí Eita Nossa, deu até alegia de falar de fugir, tá ligado? Batalha Batalha acabará se uma rota de fuga for encontrada após três turnos Durante a busca por uma rota de fuga ainda é possível dar comandos Não, não dá pra aguentar não Já está perdido comandos Você ainda pode não ficar comandos Não pode ficar tomando Tentando fugir A frente É um similarities A frente Um inimigo Você não conseguiu Virem por ir Dois Você pode ter um inimigo Virem por acelerar A frente Ah, Eu disse A frente Essa é a liga Essa é uma Essa é uma Coisa Eu tenho de um inimigo Ainda não descobri qual que é a fraqueza daquele outro bicho safado ali né véi Ah não dá pra trocar aqui o persona nem me perdoe Ah vou dar ataque de veneno então Vamos lá, vamos lá! Eu já testei, acho que gelo, fogo, vento... Já o perfurante... Acho que o cortante... Acho que eu não testei o contundente, né? Taca normal, deixa eu ver, tem um contundente aqui né? Caralho, que tapão, velho... Opa, caramba, era pra eu selecionar a mãozinha, já apertei de besta... Mas já vamos matar isso aqui, então... Deixa eu ver o que mais dá pra gente testar... Já que falta ainda um tipo de ataque pra nós, né? Ah, por exemplo... O Fadia vai prender o Rainha depois, né? Vamos ficar na moral... Ouro! Experiência! Olha pro próximo, então... Cadê? Molho? Poxa... A sombra que tá aqui sumiu, velho... O jogo já saiu, já saiu... Já, o Shadow! Tô vendo o Game Pass... Ao mesmo tempo, a gente pode continuar... Como pode ir pra você? Ah, você vaidzik! Eita! Ah, você vai ajudar... O que é isso? Não você vai ajudar... O que vai fazer? Estou! É bom! É bom! É com ele mesmo aqui. Aquele bicho ali era o que mesmo? Ah, o Bufu! É bom! Vamos! Vamos! Bem-vindo, bem-vindo! Não, não, não! Não, 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 não! Às vezes eu esqueço que a gente pode correr. Ok. Esse bicho... Faixa da sorte. O que ela ia falar, velho? É verdade. Hum, então meio mal, né? Lifezinha. A gente pode usar o dia, né? Pra recuperar. De boa, por enquanto. Ah, uma faixa traçada... Reforça um pouco a boa sorte. Será que é uma bousagem? Sei. Só sei que tem uma sombra aqui, velho. Rapaz, correndo assim, ó! Vraau! Caraca, parece que deu uma escuregar pra pegar... Atingir o bicho, né? Interessante. Hum, aqueles ali, ela... Os outros tem fraqueza, então vou atacar esse. Rapaz, logo nela... Caraca, caraca. É verdade, é o bufu, né, velho? Ih, rapaz. Será que eu uso um item pra curar... Hum... Não, 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 não... Não. Tá uma curadinha de leves aqui, né, velho? Que se não o negócio vai ficar feio, velho. Ahn... Agora, bora. É que eu vou conseguir derrubar o terceiro, né, mas... Tá bom Apenas eu ataco duas vezes aqui, ó Deixa eles lascados Achei que não ia matar, véi Caraca, mano Hum, será que ela consegue matar, véi Consegue, boa Foi bom, foi bom Cara, acho que vou restaurar, véi Já que só parece a restaura do protagonista mesmo, né Oh, caralho, não era isso que eu queria fazer, não Meio triste Parece outra sombrinha ali, véi Nath, tá doido pra dar uns cortes aí, ó Que nem assim, ó VRAW Né, Nath? Pegar por trás Errou Tapa na gostosa Tapa na gostosa, né Tapa na gostosa O Pix ganhar um XP, que ela vai prender o Ziola, né? Pode ser uma boa. Aí, ó. Agora temos mais uma chance aí de acertar. Olha, mais um dia. Agora a gente tem mais uma chance aí pra acertar algum ponto fraco. Very good, very good. Oxi. Vambora. Vamos primeiro na sombrinha. Eita! Parece que tem uma defesa boa esse bicho aí. Bom, parece inserto, mas pegou veneno. Aqui é um fogo, ó. Pelo jeito, não. Chutaria, então... Não vou tentar o vento, não, porque aí eu deixo com a... A Takeba. Tentar um gelo, sei lá. Tem que assim que eu acho que tá com o gelo mais top, né? Nossa senhora! Caralho, mas o veneno tirou bastante. Cara, acho que eu vou curar ela, velho, na moral. Em vez de tentar o vento. Caralho, velho, bicho lazarenta. É isso aí que ela tá... Mas, cara, o veneno tá comendo ela, velho. Isso é muito bom. Caralho, será que eu curo... Será que eu dou uma curada ali, velho? Acho que vai tancar, né? Eu espero. Vou testar o zinho. Talvez a gente já mate aqui, vamos ver. Hum... Resistência raio. Lá vem outra pancada. Podia ter matado, né, velho? Ih, rapaz, deu boa, né? Nossa, que bicho desgraçado. Ele podia ter matado logo, né? Mas que puto... Ah, mata-se a desgraçado. Ah, isso aqui... Ah, isso aqui é um Persona, né, velho? Nossa, é verdade. É um Persona. Obtém a gema de mazo. Mas isso aqui, quando pega a gema... Eu acho que era para as fusões, né? Cara, eu não sei o que eu pego, mano. Isso aqui só pode pegar, acho que dois, né? Eu acho que a gente não tem nenhum Persona do carro, né? Cara, não sei o que eu pego, mano. Eu acho que eu pego a Persona só porque a gente não tem nenhum de carro. Esse aqui eu lembro que tinha para fazer alguma fusão boa com ele, velho. Eu acho que era no 4, velho. A gente usou aí para fazer alguma fusão legal. Bora. Cinto pequeno. Olha. Melhor que não. Porque antes era o micro, agora eu cinto pequeno. Top. Cara, acho que eu vou dar uma curadinha automática aqui mesmo. Cadê? Bora. Sinto que a gente pode acabar se lascando aí em breve. É o carro. Vamos ver se o raio pega naquele bicho desgraçado ali, ó. Ih, rapaz. E aí, é o raio mesmo, boa. E aí, é o raio mesmo, boa. Porra, esses impulsos aqui, eles são meio rarinhos que pegaram. Ô, louquinho. Esse aqui é o que só vai, né? Caraca, confundiu o cara com a sombra, tá ligado? Ai, velho. É top, hein? Ih, caralho. Nossa, aquele bicho ali é lazarento, mano. Ah, ela não tem nenhuma... Putz. Tem... Veneno infligido. Pelo menos pegou o veneno ali no bicho. Esse aqui é corte. Boa. Rapaz. Não. Olha, eu vacilei, mano. Era pra dar corte no outro. Aquele outro ali, a gente não... Tá. Só terminar isso aqui, então. O outro, a gente não descobriu a fraqueza dele ainda, né? Puxa safada. Sei que ele é resistente a raio, né? Tão bem de life, né? Depois tem que dar uma olhadinha na história ali, velho. Será que a gente consegue botar essa confusão aí? Só atacar normal, né? Uff. Eu tentei pancada já, né? Boa. 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 E aí eu vou para que lado primeiro E aí 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 Você deveria ver se você quiser. Eu vou ter que botar a propriedade. Você nem tira muito, né? Ah, eu já não vou tirar muito. Ah, é o último! Ah, já está no Rush Palcâns. Ah, rapidinho. Nem avancei muito. Depois dá uma registrada lá, né? Se bem que a gente não pôr muito, né? Então, sei lá. Nem precisa registrar, né? Bom, não é esse baú que ela tinha visto, né? Mas também... Outra faixa mágica. Saudade de item, mano. Aí. Tá disponível no Game Pass. O jogo. O mesmo esquema, né? Tentar envenenar. Não envenenou, fudeu. Ô, caralho. Rapaz. Faulada, velho. Hum... Vou trocar. Será que eu não tentei ainda? É que eu ainda não tenho, né? Luz, trevas lá. Opa. Já tá com alta. Vou tentar isso aqui pra ver se dá bom. Não tem ninguém pra ele atacar, né? Pelo menos ele vai ficar aí, tonto. Limbesta. Olha a defesa desse bicho, velho. Ah? Caralho, o crítico derruba também, né? Muito bom. Ah, ele pode deixar item, né? Já que não tem ninguém pra ele atacar, né? Legal. Olha aí. Bom demais, ganhando itemzinho. Caraca, outro crítico? Que delícia, velho. Aí é bom demais, né? Aí são com uma sorte, velho. Que isso? Olha aí. Ui, ah. Aumentar o poderzinho Silk. Ah, foi com o ataque, né? Já peguei a thumb desse aí. Tadinho dos besoures, velho. Só que eu não descobri ainda qual que é o ponto fraco desse bicho lazar, hein? Tá cara, Kudi? Ó. Aumenta o ataque de um aliado por três turnos. Muito bom. Ah, o baúzão tá ali, ó. Brau! Ah, o baúzão tá ali. Pera aí. Oh, caralho. Qual que era desse aqui mesmo? Não tá indo direto ali? Esqueci, mano. Era o... Gelo, né? Pera aí. Ah, não posso trocar o persona, né, velho. É, vacilei. Eu já tenho atacado o outro ali primeiro, velho. Bom, vou atacar normal aqui. Quando é assim, o derruba não pode trocar o persona. Não, né? Eu podia. Não, acho que eu viajei, velho. Na moral. Vou atacar isso aqui. Depois eu taco o agui com o Junpei. Que isso? Tacou biribinha, velho. Uhum, uhum, uhum. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Ufa! É, não tá aparecendo a fraqueza ali. O que é diabo? Uhum, uhum. Mas só tá indo do... Da fraqueza da mão, tá ligado? Eu devo tá fazendo alguma coisa errada. Vamos pra nossa anjinha, né? Resistir encanto? Diminuir a chance de sofrer a aflição de encanto. Então tá bom. Água de cura. Top. Tum. Tum. Não, ah, não. Cara, deu ainda? Não deu, né? Ah. Bom, mas ainda vamos atacar na frente, né? Foi. Cara, era pra isso aqui, ó. Mas tava só indo na mão lá, ó. O nariz da fraqueza, tá ligado? Nossa, sorte que deu crítico, velho. Ai, é. Tá bom. Acho que eu não tenho a thumb dele. Opa. Vou pegar esse aqui. Eu nem sei direito o que é os itens que a gente pega. Não sei pra que a gente vai usar esse item. Oi? Impulso de arcano. Juntar todas as cartas de arcanas maiores. Ah, é verdade. Eu pegou dois ali, né? Só não posso explicar porque você deu isso só de fraqueza na mãozinha? Ué, como assim? Foi pouco dano? É isso que você quer dizer? Impulso de arcano elevará o nível de cartas. Eu não entendi direito esse treco aqui, tá ligado? A gema do mar... Ah, não é só pra... Tipo... Alguma coisa pra usar lá no... Na fusão, não? Bom que, tipo assim, se pegar uma araga é bom, né? Porque eu não tenho, né? Eu queria ver o tanto de XP que eu tava... Ou, quer dizer, de life, velho. Vou pegar um XPzão grandão aqui. Oh, esqueci. Então, eu tirei menos vida do que devia, Ian. É isso? Eu nem vi quanto que tirei. Pra mim, dando fraqueza, tá bom. Em casa de habilidade, gema. Então, a gema não usa pra alguma outra coisa, não? O que que é isso aqui, né? Ah, vai mostrar qual que vai atacar depois. Oh, caralho. Tem que tá a veneninha nela. Caso analisar, vai o dano da fraqueza que pode dar no momento. Ah, mas eu tô usando isso aí, cara. Isso aqui, ó. Já vai direto. Eu tô usando o tempo todo. Aí, eu acho que desde a primeira, segunda luta já, direto. A não ser que você esteja falando de outra coisa, talvez. Ah, tipo... Peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Aquilo é um item pra, tipo, ser uma skill? Deixa eu ver aqui. Ah, causa 50... Ah, tá, entendi. A gema é, tipo, item pra dar um ataque sem o persona, né? Tá, agora... Agora entendi. Agora entendi. Ah, tá. Se eu usar a análise, aí eu não posso trocar de persona, é isso? LB analisa as habilidades que usou na sombra. Ah, aqui mostra, né? O... Então, eu não... Acho que eu não testei, então, a pancada, é isso? Deixa eu atacar normal aqui. Ah, então ali fica o registro, então... Ah, acho que eu tinha testado, véi. Não, não dá, não. Que ainda falta luz e trevas lá, né? Vixe, sacada aqui. Já testei vento. Pelo menos eu acho. Tá, falta pra cá, então, né, a gente... Não mudou nada. É, não sei se eu entendi, não. Tipo assim, se eu analisar, eu não posso trocar o personagem. Então, achei que... Acho que eu... Achei que trocava. Cara, é foda que ela mostra isso aqui antes. Aí você aí fudeu já, entrei no boss, né? Ai, ai, ai. Mas não, tem uma bagaça aqui, véi. Falando nisso, você tem dado atenção às fraquezas dos inimigos, explorar as fraquezas, tornar seus ataques mais intensos e frequentes. Fazer isso pode mudar o rumo da batalha. Quanto mais tipos de ataque você usar, maiores serão as chances de atingir uma fraqueza. Top. Esse aqui, né, pra salvar? Deixa eu ver. Cara. Vou recuperar aqui. Acho que de PE, tá bem, né? Vamos ver. Esse aqui já é diretão, véi. Esse aqui, acho que pode ser a primeira vez que a gente vai se dar mal aqui, véi. Ah, é. Ah, no turno extra não pode trocar de persona. Defender ataque inimigo apertando B, a defesa reduz o dano pela metade. A defesa ainda pode impedir que você seja delbado quando o inimigo explorar a sua fraqueza. Você também não receberá uma aflição enquanto estiver na defensiva. Se o inimigo estiver preparando um ataque forte, ou se você acha que ele vai mirar na sua fraqueza, tente se defender. Cara, tô achando que vai dar ruim, né? Se eu quero aproveitar pra explicar a fraqueza agora. O que será que a gente já... Ó, já vou diminuir a precisão dele, véi. Vamos lá. Será que vai dar bom? Bom. Vamos lá, né? Vamos ver o que que... Vamos começar com esse aqui primeiro. Ó, envenenou. Que delícia. Acho que vale um aguizinho nele, né? Hum, rapaz. Ó. Legal que ele errou nos dois e ainda pegou tem resistência, tá? Hum. Fogo e gelo não foi. Um ventinho, talvez. Mas ele tacou vento, né? Pô, então não sei, né? Né? Então não adianta não. Dá uma pancada então, véi. Também resiste a pancada. Hum. Hum. Tá, mas ele tá sendo comido pelo veneno, tá? Então tá bom. É, era raio. É, era raio. Era raio. Ah, foi de bom, hein? Nossa, quanta XP, véi. Então ficou tudo bem. Ficou tudo bem, gente. O Rakudia faz o quê, né? Aumenta a defesa. Mais um que foi pro Beleléu. Ninguém segura a gente, galera. Aproveitando que tal a gente dar uma apimentada nas coisas de vez em quando. Tipo, mudando o líder. Caraca. É, o veneno tá salvando demais, véi. Eu nunca mais vou tirar o veneno dela. Que eu já tava preocupado com o que você ia dizer. Vocês não querem ver como eu ia comandar essa parada? Que tal, hein? Eu topo, mano. Quero ver, vai. Então vai. Ó. Acho que nem vai trocar. Seria nada prudente trocar o comando no meio de uma expedição. Estamos fazendo um bom progresso sobre a liderança do Ender. Então vamos continuar assim. É, acho que não deu não, amigo. Ai, ai. Tá bom, eu acho. Mas tenho certeza que eu podia derrotar todos os inimigos aqui sem ninguém pra me ajudar. Tá bom, né? Então ele podia ir pro outro lado, né? Vai pro lado e vai pro outro. Será que é de um pi? Se não... Se você não tomar cuidado, daqui a pouco vai acabar se machucando. Vai acabar tem razão. Outro inimigo forte pode aparecer a qualquer momento. Não baixe a guarda daqui em diante. Tá bom que seja. Quem sabe na próxima. Quem sabe. Quem sabe. Bom, gente. Mas acho que tá bom, né? Nem vou avançar. Vou voltar. Porque a gente tá meio na bosta. Assim, dá pra ir, né? Mas acho que tá bom, né? Acho que tá bom já. Vamos voltar. Inclusive, irei salvar. Vou salvar em cima desse aqui mesmo. Porque basicamente só foi ali, matou o bicho e saiu. Aí depois eu... Acho que a próxima vez que a gente voltar aqui... Acho que já tá bom da gente ver... Fusão, né? Talvez. E registrar as pessoas. Não esqueci. Quer dizer... Não, posso registrar. Eu vou... Da próxima vez eu vou... Vou dar uma olhada aqui. O que dá pra gente fazer lá. Tá, tá, tá? Tá de boa. Posso ouvir pessoas falando. Bom dia. Eu sempre acordo cheio de sono. Às segundas-feiras. E hoje ainda tem outra reunião matinal especial. Ela não teve uma na semana passada? Lembra o discurso sensacional da Kirijou Senpai na semana passada? Parece que o diretor ficou mordido de inveja. Agora quer fazer um discurso também. Oxe. Tô falando sério. Então a gente tem que sofrer só pra ele massagear o próprio ego. Oxe. O primeiro sinal tocou. Opa, e aí, Luke? Opa, oi, 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 oi. Opa, oi, 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 oi. Opa. 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 Eu acho que o professor está conhecendo o Shadow. Mas, se não, você deve ter muito tempo. O professor está conhecendo o nosso professor. Eu acho que vocês vão falar um grande grande falar sobre isso. Mas, o mundo tem muitas coisas do mundo, mas... Uh,この学園の生徒である諸君らには関係ないことだろうと思います Hmm,しかし高校生という若い時期には様々な悩みもあるでしょう Ah,だからといってあまり思い悩むことはないのです Hmm,すぎたるはおよばざるがごとしという言葉を紹介します Ah,これの意味はと言いますと Essa voz não dá,ね, velho Ai, ai Sei lá, não prestei atenção da outra vez E desse também não, ó そんなとこだんだ 若いもんにはまけてられん ってかー 気持ちがわかるけどさ Ah, é Pô, Anzai先生いなえらっしゃいね, velho Almoço Olha quem tá aqui Ih, rapaz Porque os caras tão tiro na cabeça pra aparecer bicho Então, look, ainda não foi explicado, não, mano Então, ninguém sabe 今日の放課は開けておいてくれ Vai explicar mais pra frente, eu acho 仕事を伝えてくれ Ah, ok Vou precisar ocupar seu tempo depois da escola Tem um pedido especial Pedido especial Pedido especial 急な話で申し訳ないのだが 君しか敵人を思いつかない 詳しいことは放課後に話す また後でね Acabo de falar que vai falar depois no jogo precisa responder, né, gente spoiler do jogo Se vai explicar dentro do jogo é só questão de tempo, né pra gente ver Tá, vamos rever as funções quadricas quadráticas quadráticas quase não sai Vocês se lembram delas, né Às vezes o gráfico vira uma parábola Às vezes uma hipérbola Bem, as curvas são lindas mas não se comparam às espirais parabólicas e hiperbólicas Meu Deus do céu, velho Ah, é Essas são as espirais algébricas Vejam Não são incríveis? Meu Deus do céu Agora vejamos se você é capaz de responder do ponto de vista matemático Yorikun Pô, é sempre ele, né, velho Cara, lá vem, velho Faz as seguintes Não é uma uma espiral algébrica Meu pai, mano Como que eu vou saber algo assim? Pô, sabe qual que é qual não é? Sei lá Uma espiral algébrica Caralho Não faço ideia Galera Qual que é? Qual que é? Não faço ideia Alguém sabe, hein? Esse aqui realmente Sei lá Não faço ideia Eu chutaria o bi Eu não sei Eu não faço nem ideia de qual eu chutaria Alguém aí sabe? Ou não? Senão eu vou chutar alguma coisa aqui Ah, eu vou Então eu vou aí o que vocês chutaram também Vou com vocês, hein Bom, vou chutar aqui É Tem gente falando A, B É o A? Então tá É o A mesmo Uma espiral logarítmica Quando a razão áurea é o fator do crescimento Chamamos de espiral áurea Como indica o nome É possível grafar Uma espiral algébrica A partir de uma equação algébrica A B é a espiral de Arquimedes E a C é uma espiral parabólica E a D é uma espiral Lito São todas espirais algébricas Meu Deus Ah, no entanto Logarítmica Não é considerada uma espiral algébrica Uma espiral comum encontrada na natureza Como as das conchas de náutilos e semente de girassol A escala pode até mudar Mas a forma continua mais ou menos a mesma Meu Deus do céu Fudeu, tá? A espiral me lembra o Tartar Ó Não lembra não Valeu, gente Valeu Porque eu Fiquei um pouco mais popular Pô, Thales Tá tudo bem, mano Vai ficar Vai ficar tudo Ai, ai, ai O que? É, dá pro trabalho Verdade, pô Tá maluco Tá, né, vambora Tá, né, vambora Acho que a gente não tem muita escolha, né Acho que a gente não tem muita escolha, né Nossa, essa jogadinha que ela fez no cabelo aí já achonou a galera do chat, é isso mesmo? Tá Senhorita Toriumi Preciso dizer a ela que vou me juntar ao conselho estudantil Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ai, caralho Vou ler alguma coisa ali Parece que posso entrar pro conselho estudantil e se entregar papelado na sala dos professores Eu deveria ir pra sala dos professores quando tiver tempo livre A sala dos professores era nesse coedor ou no de baixo Acho que era no de baixo Cadê? Onde que era mesmo? Esqueci qual Acho que era esse simbolozinho de da nenã aqui, né Cadê? Não, aqui é biblioteca, pô Esqueci onde é Era aqui? Sala dos professores Sala dos... Ah, parece que não dá pra entrar pela porta desse lado Ué Por que não? Ah, por que não? Ah, o que é? Sobre o conselho estudantil Sobre o conselho estudantil Ah, sim, sim Eu já estou ouvindo do Gilijão Agora tem acesso A sala do conselho estudantil Então tá bom Agora tem acesso a sala do conselho estudantil Acho que aquela menina Tá me olhando Ah Ah, cara Ela com certeza tá me olhando Oxi Treino de atletismo É hoje Bora É do carro Agora a gente tem, né Um persona Do carro Bora Dor de lado Um cara Um cara Ah Sala dos Ah Pega leve mano Pega leve mano Isso Dê Dê Mas Meu Mas Meu Você é bem, né? Você é bem, mas você sempre veio com a sua idade. Você não sabe se... não sabe. Você é bem, cara. Você é bem, cara. Você é bem, cara. É triste, mas... Cara, a gente já chegou humilhando o cara, pô. Tá bom, né? Se isso deixa ele feliz. Ih, rapaz. Tá com cambria? Tem que comer mais banana, pô. O que foi, véi? Oxe! Ele não tava parado, véi? Caralho, véi. Aí é foda, hein, mano. Parece que aquele jogador lá é o podrinho, véi. Aí já é dia 3? Não, dia 2. É, e aí, Yuko, que gerencia a equipe. Será que eu devia dizer oi? Será que hoje a gente tem chance? Ai, ai, acho que vou. Por que não, né? Ah, agora aí, ó. Agora aqui é do conselho, né? Ó. Vamos lá, gente. Eita. Meu aniversário dia 3? Pô, feliz aniversário, então, Ian. Porque vai que você não aparece amanhã, né? Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? É isso aí, muito bom! Eu... eu acho que você é um desculpe. Eu acho que você é muito diferente do outro nível, ou seja... Eu acho que você é diferente, né? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que você não usa um esforço? Eu não usei um esforço. Eu acho que você é um esforço, então... Mia... Ah, é o Miyamoto. Eu sou a mesma classe, mas não se desculpe, não se desculpe, não se desculpe. Se eu ir para mim, eu sou o manager. Ela vai abrir outro vínculo? Achei que ela fazia parte lá da galerinha do atletismo. Então é só o Miyamoto mesmo que conta? Força? Olha aí, gerente da equipe. Depois de me despedir daí, eu decidi voltar para o dormitório. O que o The Last está fazendo aqui que não está jogando o Personinha 3? Ele vai zerar o 5 primeiro. Opa. Ah, é mesmo. Ouvi falar que você talvez entre para o conselho estudantil. Diz assim, pai, você vai mesmo deixar um folgado feito esse cara entrar? Pô, meu de um peito também não ajuda, né, velho? Ah, é. Não estou obrigando ele. Se está preocupado com a ética de trabalho dele, por que não o acompanha? Ah. Eu passo, mas obrigado pela proposta. Eita, louco. Bom, gente. Deixa eu ver o que tem aqui. Vaga de meio período. Esperamos, entendeu? Olha lá, ó. Manda mensagem mesmo quando tem aro bike, né? Vambora. Presente do ano passado, essa lá de Persona que você falou que iria ser um dia. Pior, não. Falei que um dia ia ter Personinha 3, né? Olha aí. Ainda falava quando o lado da galera está talvez legendando em... Feito por fã, mas aí anunciaram esse aqui e depois ainda saiu a notícia que ia ser legenda oficial, cara. Uma loucura. Bora. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Limpei tudo direitinho e recebi elogios de outros funcionários. Bom. E aí, Taraval. Obrigado por estar seguindo. Até agradecer. Acabei esquecendo. Tamo junto. O empresário bêbado tentou comprar a briga comigo, mas fiz o possível para me livrar dele. Aqui está o pagamento. Top. Tô jogando Game Pass, PC. Tá ficando tarde. Melhor voltar para o dormitório. Como coloca o áudio em japonês? No menu lá mesmo, antes de abrir o jogo. Lá no... Acho que não sei se está sistema. Bom dia. Bom dia. Você já se aclimatou a nossa escola? Não muito, eu acho. Não sei. Ainda estamos indo. Bem. Antes de abrir o jogo mesmo. Vai lá onde dá uma olhada lá em música, o áudio, tá? Embaixo está lá. Bem. Compreensível também. Tanta coisa acontecendo hoje em dia. Se você precisar de mim para alguma coisa, geralmente estarei no saguão. Porém, não estarei presente se tiver assuntos a resolver. Se eu não estiver no dormitório à noite, então você terá que adiar a exploração para o outro dia. Vamos saber onde ela vai à noite, hein? Hum, hum. Nem parece real que esse jogo está aí por depois. Pois é, cara. Eu até agora ainda não acredito. Ela acabou por hoje. Bom, gente. Tá muito top. Muito legal. Mas... Eu vou ler a mensagem aqui. Com minha moto de novo. Bora para o treino? Hoje não. Hoje não. Quer dizer, não sei. Mas... Vou encerrar por aqui. Iiiiiiii... Tá bom, né, pô? Foram 4 horas e 38 minutos direto. Só de personinha direto, né? Ainda a enrolação que a gente teve aí hoje foi só persona, velho. Top.